Boa tarde a todos. Vamos retomar a sessão da 46ª Reunião Pública de Diretoria da ANEL. Peço ao secretário-geral que enuncie o primeiro processo da ordem do dia desta tarde. Boa tarde a todos. Segundo a inversão deliberada, vamos para o item 9. Processo 48.500.38.73, barra 2021, traço 01. Assunto, aprovação da agenda regulatória 2022, barra 2023 da ANEL, após análise das contribuições recebidas nas audiências públicas, número 30 de 2021. Diretor-relator, André Pepitone da Nóbrega. A agenda regulatória reconhecida boa prática institucional apresenta a relação dos temas passíveis de regulamentação ou estudo organizados em atividades regulatórias. É instrumento de planejamento, gestão e participação pública e confere transparência e previsibilidade aos processos regulatórios. Além de boa prática, a agenda regulatória tornou-se também obrigação legal por meio da Lei nº 13.848, de 2019, que dispõe sobre a gestão, organização, processo decisório e controle social das agências reguladoras. No período de 2 a 29 de setembro de 2021, foi realizada a tomada de subsídio nº 13 para obter a contribuição da sociedade sobre os temas que devem ser incorporados na agenda regulatória para o BN 22-23. Em 8 de novembro de 2021, por meio da nota técnica 17, foi apresentada, com base nas contribuições recebidas, a proposta de agenda regulatória para o BN 22-23. A audiência pública 30-2021, de 19 de novembro de 2021, discutiu com a sociedade a proposta de agenda regulatória 22-23. Com base na tomada de subsídios e na audiência pública citadas, as unidades envolvidas encaminharam a nota técnica 19, nota técnica conjunta de diversas superintendências da ANEL, datada de 6 de dezembro, com a proposta final da agenda regulatória para o ano de 22-23, sendo que as ações para o ano de 22 são determinativas e para o ano de 23 são indicativas, é o relatório. Então, solicito a manifestação da Procuradoria. Bom, aqui trata-se de um processo de deliberação a respeito da agenda regulatória, matéria eminentemente discricionária da agência, sendo assim, não há uma manifestação propriamente jurídica a ser emitida no caso. Bom, nós vamos ter uma apresentação sobre a agenda regulatória, então vou demandar a Andréia, que vai fazer a apresentação para tornar a fundamentação aqui mais didática. Pronto? Boa tarde a todos, senhores diretores, senhora diretora, a todos os ouvintes aqui presentes e remotamente. Eu vou fazer a apresentação da agenda regulatória do BNU 2022-2023 e uma breve análise também das contribuições da audiência pública número 30 de 2021. Bem, primeiro vou apresentar os grandes marcos para a elaboração da agenda regulatória 2022-2023, que começou com a tomada de subsídios, que foi realizada entre 2 e 29 de setembro, onde a sociedade teve a oportunidade de contribuir com atividades que consideram importantes para que conste na agenda do próximo BNU. E aí, na RPO, de 9 de novembro, a gente apresentou a minuta da agenda regulatória, a proposta da agenda regulatória, baseada na análise das contribuições da sociedade e da análise das áreas também envolvidas. A audiência pública foi realizada no dia 19 de novembro e agora a gente está apresentando a proposta da agenda regulatória a partir das análises das contribuições da audiência pública. Bem, na audiência pública 30 de 2021, tivemos 61 contribuições de 11 contribuintes. Dessas 61 contribuições, 27 foram de conselhos de consumidores, da Coppel, da Energiza e da Enel. Seis foram da CPFL Energia e seis da Enel. Esse grupo soma 64% das contribuições apresentadas. 69% das contribuições foram aceitas e parcialmente aceitas. Eu coloco aí embaixo um comparativo com a tomada de subsídios também, em relação ao número de contribuições e o número de análises. 31% foram não aceitas, a grande maioria, porque o problema regulatório indicado já possuía solução regulatória adequada, ou a atividade não se mostra oportuna no momento. E 27% desses 31% não foi possível atender frente a outras demandas inseridas na agenda regulatória. As alterações em relação à agenda submetida à audiência pública resultou em 12 atividades incluídas, sendo que nove foram de consolidação dos normativos. Essas atividades já estavam previstas em 2021 e passou para 2022, basicamente, para finalizar, a P e a RPO vai ser concluída, a previsão é para ser concluída no primeiro semestre de 2022. E mais três atividades, uma regulamentar o dispositivo previsto na Lei 9074, sobre plano de transferência de controle societário, como alternativa à extinção da outorga, a outra, sobre a regulamentação da devolução dos créditos, oriundo de alteração da base de cálculo de PIS e da CONFINS, e a terceira, a análise do projeto piloto sobre resposta da demanda. Então, essas foram as atividades que foram incluídas após a audiência pública. Também, após a audiência pública, nós tivemos três atividades com alteração de prioridade e sete atividades com alteração de cronograma. Bem, na agenda regulatória de 2022, nós temos uma proposta de 108 atividades, sendo 35 prioritárias, 58 atividades ordinárias e 15 atividades indicativas. 35% são atividades da agenda anterior que estavam previstas para serem concluídas em 2021 e não foram, por isso que passaram para essa agenda. 27% são atividades da agenda anterior que já estavam com previsão de continuidade em 2022. 19% são novas atividades, oriundas da tomada de subsídios. E 19% são atividades da agenda anterior que estavam classificadas como indicativas. Nós vamos ter ainda 40 análises de impacto regulatório em 2022 e 53 atividades dessas 108 estão enquadradas nos temas estratégicos que foram, que foi apontado e serviu de norteador para a análise das atividades. Bem, aqui eu faço um panorama das entregas, que estão previstas para 2022. Então, é um total de 28 tomadas de subsídios, 43 consultas públicas, 7 audiências públicas e a previsão de entrega de 59 resoluções normativas. Abaixo está separado por segmento também, mas a última coluna é o total previsto. Atividades prioritárias. Vamos destacar aqui agora, em amarelinho, elas são as atividades que vieram da agenda de 2021 e as que tem o fundo branco, que foram seis no total, são atividades prioritárias incluídas nessa agenda, são atividades novas. Então, das 35, 29 vieram de 2021 e seis são atividades novas. No segmento de distribuição, nós temos três prioritárias, cinco ordinárias e uma indicativa. Das prioritárias, as que vieram de 2021, aprimorar a resolução normativa 482, que trata da micro e mini geração distribuída, e revisão da resolução conjunta da ANEL, ANATEL, sobre compartilhamento de infraestrutura com o setor de telecomunicações. A atividade prioritária nova é avaliar ações para aumentar a satisfação do consumidor em relação à prestação do serviço de distribuição. No segmento de geração, foram seis prioritárias, 17 ordinárias e uma indicativa. As seis prioritárias, elas vêm de 2021, então, é análise do projeto piloto sobre resposta da demanda, uma atividade sobre aporte, gestão e execução das garantias financeiras, outras sobre regulamentação e prestação e remuneração de serviços ancilares no sistema interligado, custos variáveis de usinas não comprometidas com os contratos de comercialização regulado, aperfeiçoamento da resolução normativa 843, que trata dos critérios e procedimentos para a programação da operação e formação do PLD, e, por fim, obter subsídios para estabelecer os critérios operativos para redução ou limitação da geração. No segmento transmissão, serão quatro prioritárias, 16 ordinárias, seis indicativas, três prioritárias que vêm de 2021, confiabilidade no sistema de transmissão, regulamentação de qualidade associada às funções de transmissão, e uma consolidação de atos, da coordenação e controle de operação da transmissão, e a atividade nova foi acesso à transmissão no cenário de expansão de geradores renováveis. Em comercialização e mercado, temos sete prioritárias, sete ordinárias, e duas indicativas. Temos consolidação dos atos normativos sobre procedimento de comercialização, sobre contratação de energia, e autorização para comercializadores de energia. Essas vêm de 2021. O aprimoramento das garantias financeiras do mercado de curto prazo, aprimorar a resolução normativa, que trata da comercialização varejista, sob a ótica da abertura de mercado, e da viabilidade de agregação de dados de medição, e regulamentar o decreto 10.707, que trata da contratação de reserva de capacidade na forma de potência. Essas também vêm de 2021. E, por fim, aprimorar as condições de monitoramento do mercado de energia elétrica, com uma atividade incluída nesse ano, para o ano de 2022. Em regulação econômica, financeira e contabilidade do setor, são nove prioritárias, quatro ordinárias, não temos nenhuma indicativa. As prioritárias que vêm de 2021, tem revisão dos submódulos do PRORET, aí, submódulo 2.2 e 2.2a, que trata dos custos operacionais regulatórios. Submódulo 2.3, que trata da base da regulamentação, da remuneração regulatória. Submódulo 2.7 e 2.7a, são outras receitas. Revisão do submódulo 9.1, que trata de custos operacionais. Temos ainda, estudar o tratamento regulatório para investimentos em ativos de transmissão não depreciados ou amortizados, no caso de substituição ou extinção da concessão. E consolidação dos atos normativos relativos a procedimento e regulação tarifária. E as duas atividades incluídas para a agenda de 2022, trata de avaliação dos submódulos de revisão da RAPE e submódulo 12.1 do PRORET, revisão periódicas das receitas de geradores. Na tarifa, temos uma prioritária, três ordinárias e duas indicativas. A prioritária vem de 2021 e trata da adequação e consolidação dos conceitos e cálculos tarifários constantes no PRORET para implementação no CIASE. Em P&D e eficiência energética, uma prioritária, duas ordinárias e uma indicativa. A prioritária trata de novos instrumentos de estímulo à inovação. E vem de 2021 também. Estrutura do setor ou transversais. Três prioritárias, quatro ordinárias, duas indicativas. As três prioritárias são regulamentação do artigo 3º da Lei 14.120, que trata dos bens da União sobre a administração da Eletrobras, BUSA, e que avalia alternativas para transferência de bens imóveis vinculados à exploração dos serviços de energia elétrica. Essas duas vêm de 2021 e a que foi incluída trata da revisão da sistemática de acionamento e dos valores dos adicionais das bandeiras tarifárias. A organização da ANEL teremos uma prioritária, que trata da análise do impacto regulatório. Essa é a proposta de agenda para o BN22-23, com destaque para as prioritárias. Obrigada. Obrigado, Andréia. Acho que a Andréia apresentou todo o trabalho que foi desenvolvido e eu gostaria de ponderar aqui que foi com um amplo diálogo com toda a casa, com as diversas superintendências envolvidas para que se a gente pudesse construir essa agenda, essa agenda tão importante para o mercado, porque, como dissemos, sinaliza os rumos que vai à regulação, respeitando os nossos princípios da previsibilidade e da transparência. Então, parabenizar a Andréia e toda a equipe envolvida, o Ulisses e todo o time da GDG, Rodrigo Coelho. Então, acho que eu posso aqui passar para a leitura do dispositivo de voto, que não cabe nada destacar. A Andréia apresentou de maneira muito didática e só reforçar o diálogo. O diálogo tanto com a casa como com o mercado diante da realização dessa audiência pública e dessa ampla interação que tivemos com todos os atores do setor elétrico. Então, vou passar a leitura do dispositivo diante do exposto do que consta do processo 48500-03873-2021-01. Voto pela publicação de portaria conforme o anexo para aprovar a agenda regulatória 22-23 da ANEL. Em discussão? Diretor Andréia, eu gostaria só de fazer aqui, reforçando isso que você colocou em relação à previsibilidade. Eu acho que a agenda regulatória, ela reforça sempre esse, um dos valores da ANEL, né? Que é a previsibilidade. E eu agregaria a questão da previsibilidade, do diálogo, né? Também, como foi destacado, você destacou, o compromisso com o interesse público. Eu acho que nós temos, ela é um instrumento que revela o compromisso da ANEL com o interesse público, que vem de forma transparente e mostra que as ações vão ser estudadas, analisadas pela agência, priorizadas, regulamentadas e implementadas. eu acho que isso tem um cunho importante aí de compromisso que a ANEL tem com o interesse público. É claro que isso mostra também, quando a gente fala de 108, né, Andréia, que você colocou, 108 ações, né? Mostra que realmente teremos muito trabalho aí nos próximos dois anos, com essa agenda. Então, também mostra como que o setor elétrico e como que a ANEL tem tratado aí e de forma... As equipes da agência, na verdade, têm trabalhado intensamente para melhorar o setor elétrico. Então, eu quero também cumprimentar aí ao diretor André e às equipes que trabalharam de forma muito presente para que a gente tivesse essa proposta aqui nessa data. Essa aqui, diretor Elvio, é a agenda que nós chamamos de estruturante. Ou seja, era aquilo que a gente gostaria de se dedicar, envolver todo o nosso corpo técnico, nosso time, única e exclusivamente avançar nessa pauta. Agora, só lembrando que, paralelo a essa agenda estruturante, nós temos a agenda de conter contingências, que é o famoso apagar incêndio, de que tomam uma boa parte do nosso tempo e que nos últimos anos tem se feito muito presente aqui em nossas atividades. Essa é uma má e uma boa notícia, diretor André. Uma má notícia porque, além disso que está aqui, nós temos que agregar outras coisas. Não é uma boa notícia porque a gente tem conseguido dar conta. Então, acho que estamos de parabéns. E como você bem pontuou nas suas observações, é uma agenda intensa, é uma agenda arrojada e que, por si só, já demanda um grande esforço aqui do time da agência. Então, em volta o diretor Elisa. Eu também queria parabenizar aqui a equipe do GDG, que liderou esse trabalho e todos os colegas da agência que colaboraram nessa construção da proposta que foi apresentada aqui pela Andréa. Eu acho que não é fácil a gente definir as atividades regulatórias que serão desenvolvidas nos próximos dois anos. Acho que, por isso, acho que além de reconhecer esse trabalho interno, quero agradecer aqui a participação social de todos os cidadãos que enviaram suas contribuições e permitiram a definição dessas atividades, considerando toda a ótica do setor elétrico, desde geração, transmissão, distribuição, comercialização, essas pautas para a transição energética. Eu acho que o processo de elaboração da agenda regulatória bienal da ANEOL está sempre em construção. acho que todos os anos a ANEOL em conjunto com a sociedade reflete sobre essa denúncia das atividades com as prioridades do setor dado o contexto em que a gente vive. E, no meu ponto de vista, acho que a quantidade elevada de produtos nessas agendas regulatórias passadas era um fator que tornava muito difícil identificar essas atividades que exigiam maior grau de atenção e, além disso, sobrecarregava as próprias áreas porque, como foi bem colocado pelo diretor Elvio e pelo diretor André, também assumem atividades que aparecem ao longo do ano. Acho que a gente tem vários exemplos disso, como as ações de enfrentamento da pandemia no setor elétrico, como isso sobrecarregou a casa que já tinha se comprometido com a entrega de outros produtos previstos na agenda anterior. E essa foi uma percepção que eu tive e ela foi, inclusive, ratificada, né, diretor André e demais diretores no relatório que foi divulgado pelo OCDE, que é o relatório que foi produzido por meio daquele processo do peer review. Por isso, acho que eu considero aqui muito relevante todo esse aprimoramento da metodologia que foi adotada para esse próximo bienio, que teve aí como norteador as atividades, das atividades, esses temas estratégicos que foram definidos pela própria diretoria e debatido com a sociedade. Então, eu acho que agora a gente apresenta aí uma agenda com uma redução da quantidade, né, de tipos de produtos entregues e com uma melhor priorização das atividades. Sempre existe espaço para a gente aprimorar, né, para aprimoramento futuro, mas eu acho que é importante ressaltar aqui o meu reconhecimento que esses avanços que já foram implementados aqui, eles vão para melhorar o resultado dos indicadores, né, relacionados à agência, em especial aí ao aumento do cumprimento das suas entregas, né, mas também para refletir uma pauta aderente com a modernização que ela é crescente no setor elétrico brasileiro. são essas minhas considerações. Parabéns. Doutor André, deixa eu também aqui fazer só uma observação bem rápida. Me lembro quando a primeira vez que eu me deparei com esse tema agenda regulatória, eu era assessor do diretor Reive aqui na NEL, eu me lembro que ele pegou aquela agenda regulatória e na época não tínhamos ainda, doutor André, aquela classificação agenda determinativa e indicativa. era apenas uma intenção que era colocada lá no que era chamada agenda regulatória. E quem mais colocava itens na agenda regulatória na época era até a própria SRD, que foi a grande precursora dessa prática. E me lembro que tinha um tema lá naquela agenda que ele pediu que eu verificasse, ó, verifica lá com a área quando é que isso vai ser estudado. E aí, quando eu fui conversar com a área, a área, não, a gente colocou isso aí, mas isso aí a gente não dá muita pelota para isso, não. Não foi a SRD, não. Estou só colocando aqui, tá? O Hugo já ouviu o feio ali. Não foi a SRD, não. E aí, foi quando o Anel, fruto dessa provocação do então diretor Reive, foi que falou, olha, precisamos ter uma bússola, precisamos ter um caminho a seguir, uma trajetória. E considerando que nós atuamos aqui em prol do interesse público, e as nossas decisões reverberam na economia, nas políticas públicas, é importante que nós sinalizemos o que, de fato, nós podemos e faremos. E, é claro, e fica uma outra parte, que é a indicativa, mostrando aquela intenção. Uma seria o que nós nos propomos a fazer, e a outra é o que nós pensamos que poderá ser feito. e aí a maturidade com o tempo se alcançou aqui, nós definimos que uma é determinativa e a outra é indicativa, sendo que no ano que aquela indicativa, se ela permanecer na agenda, ela passa a ser determinativa. Então, isso tem uma lógica de transparência, previsibilidade, respeitabilidade com o recurso público que paga os nossos salários e a infraestrutura que nós aqui dedicamos para prestar o serviço ao público, à sociedade brasileira. Então, quando a gente vê uma agenda regulatória muito bem trabalhada, muito bem feita, factível, que também a gente não vai só colocar sonhos lá, porque nós temos os nossos limites, isso é muito reconfortante, porque a gente consegue, de fato, entregar. e há um compromisso da parte de todos aqui, dos servidores e dos diretores, em entregar aquela atividade e não a entregando, temos aqui todo um controle que é feito pelo gabinete do diretor-geral, no sentido de apresentar justificativas e que a sociedade saiba, olha, não cumprimos por esse e esse motivo, mas, como tiveram algumas atividades que serão transferidas para o próximo ano, como algumas que também foram antecipadas em função das necessidades que foram aparecendo de tempos em tempos. Então, eu queria, André, parabenizar você, Ulisses, o diretor André e toda a equipe que trabalhou e os diretores também, porque opinaram na consecução final da agenda regulatória e também a toda a sociedade que participou desse importante instrumento de gestão pública da ANEL, mas também do setor elétrico brasileiro, porque aqui nós regulamos as políticas públicas que sem a nossa atuação elas não terão a sua função final que é servir ao público. Então, são esses os meus comentários, doutor André. Doutora, senhores diretores, doutor André, eu vou observar o que todos vocês colocaram em apresentação também da doutor André. O que que é a minha reflexão sobre tudo isso? Fazendo um paralelo, a agência ela se calca em dois pilares grandes para funcionar e para cumprir o seu papel. O primeiro dele, ele se calca no orçamento que é o nosso mestre Francisco que toca aqui para dar condições para que todos nós possamos trabalhar e que é mestre em orçamento público. E o segundo é o nosso planejamento regulatório que ele se se coloca na condição aqui de uma agenda regulatória. Eu consigo enxergar como o nosso verdadeiro planejamento regulatório que fica aí como guardião o diretor geral que conduz toda essa questão da gente enxergar o horizonte aí pelos próximos dois anos numa construção e num diálogo aí com todo o colegiado. Agora, um ponto de atenção que eu queria trazer para os senhores aqui que me ocorre nesse momento é que hoje a gente viu um dos principais eu diria os principais pilares que fez com que nós alcançássemos aquilo que a gente adora reverberar em todos os cantos onde a gente faz uma fala pública que é algo que eu digo que é o coroamento da agência que é o resultado do nosso peer review onde a OCDE atestou a qualidade dessa agência. E aí, senhores diretores, eu não tenho dúvida alguma esse atesto ele só foi possível por algumas coisas que hoje nós estamos fazendo. Uma delas é a previsibilidade muito bem externada na agenda regulatória. Vejam que não há algo mais belo para a previsibilidade do que nós nortearmos os nossos caminhos ainda que seja no escopo de indicativo e determinativo. Mas agora nós já temos um caminho indiferente e qualquer outro diretor que esteja sentado nas cadeiras onde nós estamos agora mas a agência a agência não é o colegiado a agência tem um norte e esse norte ele deve ser perseguido. Assim como no planejamento orçamentário que o nosso ilustre Francisco aqui da SAF faz que possui as suas contingências naturalmente com custos extra com situações outras que aparecem no decorrer do caminho é o que o doutor André Ora nos coloca. Também a agenda regulatória não é diferente né vejam que a gente conseguiu fazer alguns movimentos esses anos de situações que não eram previsíveis sobre o ponto de vista do setor elétrico brasileiro e assim a gente ajusta a molda o nosso planejamento regulatório mas não sai do norte que ele é concebido essa é a ponte principal então veja que com a agenda a gente tem um dos principais pilares que é a previsibilidade e o que nós estamos fazendo aqui discutindo isso publicamente dialogando através de uma consulta pública com a sociedade eu diria doutor André que a gente está praticando o segundo maior pilar que nós temos que a OCDE louvou e também nós louvamos que é a transparência a transparência é algo fantástico sobretudo num setor que possui tantos investimentos de fora né a gente fala que a agência carregou investimentos na ordem de mais de tri quando a gente observa desde sua criação desde os seus anos zero hoje chegando aos 24 aninhos já é uma quase senhora né mas enfim então a gente tem o pilar da previsibilidade tem o pilar da transparência e o colegiado por si só ele esse ambiente aqui cria o que a gente denomina como segurança jurídica e regulatória porque as nossas decisões elas são calcadas em estruturas democráticas que nos permitem dizer e assegurar que todas as nossas decisões assim como fala o doutor Estevam nas suas colocações na hora do parecer da procuradoria possuem juridicidade nós temos legitimidade para estar tomando as decisões as decisões possuem juridicidade e é uma competência constituída ao colegiado e a cada um dos diretores então veja que coisa interessante veja que coisa bonita o que nós hoje estamos fazendo aqui sobre a batuta do diretor geral quando traz agenda regulatória para todos nós mas não só isso veja o que nós fizemos hoje de manhã nos direitos e deveres do consumidor na batuta também do doutor Sandoval onde nós ali com muita previsibilidade com muita transparência fizemos análise de mais de 2.600 contribuições então esse é o movimento e a beleza da Agência Nacional de Energia Elétrica praticando previsibilidade transparência e segurança jurídica e regulatória o que culmina com o setor elétrico extremamente ávido por investimentos né induzindo aí uma série de investimentos no Brasil ajudando sobretudo esse momento que a gente vive que a gente precisa que a retomada da economia seja pujante então só parabenizar toda a equipe do doutor Rodrigo Coelho do GDG que de forma incansável né esteve aí com cada um dos diretores com cada um dos assessores muitas vezes a gente não conseguindo encontrá-lo mas enfim teve de forma muito assídua a construir esse ambiente para que hoje nós pudéssemos estar aqui a decidir parabéns também ao diretor geral por ser o guardião desse processo da agenda regulatória e estar possibilitando aqui ao setor elétrico brasileiro uma deliberação de extrema envergadura sobretudo nesse ambiente de segurança que todos nós precisamos então senhores diretores esses eram meus comentários doutor André parabéns para a vossa excelência e toda a sua equipe obrigado diretor Efraim mais uma vez eu agradeço aqui os registros feitos por cada um dos senhores diretores e reforçar o nosso reconhecimento ao time da GDG que é liderado pelo Rodrigo Coelho e parabenizar toda a equipe na pessoa da Andréa na pessoa do Ulisses aqui presente nessa deliberação extensiva aos demais membros da equipe acho que é um sinal Efraim você resgatou muito bem o link entre a aprovação dessa agenda e o reconhecimento que recebemos da OCDE um dos itens de excelência apontado pela OCDE foi justamente esse trabalho da agenda onde a agência apresenta para o mercado a que rumos seguirá a regulação do país bom então em votação eu acompanho o voto do relator também voto o relator senhores diretores eu também acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do relator da matéria doutor André bom assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu aprovar a agenda regulatória 22-23 da agência nacional de energia elétrica próximo item item 6 da pauta processo 48.500 000 599 barra 2019 traço 95 assunto resultado da consulta pública número 29 barra 2020 instituída com vistas a colher subsídios para o aprimoramento da metodologia de tratamento das perdas de energia e das receitas irrecuperáveis sobre as minutas de texto dos submódulos 2.2 2.2a e 2.6 dos procedimentos de regulação de tarifária pro RET diretor relator sandoval feitola obrigado senhor secretário muito boa tarde a todos e a todas em 3 de julho de 2019 foi instaurada a consulta pública 18 com o objetivo de obter subsídios para avaliação da necessidade de atualização dos parâmetros dos submódulos 2.2 e 2.2a referentes respectivamente a perdas de energia e receitas irrecuperáveis em 9 de abril de 2020 após análise das contribuições recebidas foi instaurada a consulta pública 29 com período de contribuições entre 10 de abril a 10 de agosto de 2020 em 6 de outubro de 2021 foi emitida a nota técnica 99 que recomendou a diretoria colegiada a aprovação das novas versões dos módulos 2.2 e 2.2a das receitas irrecuperáveis e 2.6 das perdas de energia do PRORET em 18 de outubro de 2021 foi emitida a nota técnica 102 retificando alguns trechos da nota técnica 99 anteriormente citada em 6 de dezembro de 2021 foi emitida a nota técnica 122 que retifica os dados de receitas irrecuperáveis ao corrigir os dados da RGE Sul e excluir os dados da CEIA Companhia de Eletricidade do Amapá destaco por ponto relevante no presente processo que além das reuniões ordinárias realizadas durante o processo de análise das contribuições realizamos reuniões com os grupos econômicos Equatorial Light Energiza Enel Semig e Abrad que solicitaram tão logo a nota técnica original 99 for emitida e aí exatamente em função da publicidade desta nota técnica foram identificadas retificações que foram feitas por meio da nota técnica 102 e 122 é o relatório senhores diretores temos pedido de sustentação oral para este item primeiro do senhor Bruno Rattori Vidal representante da Enel Distribuição São Paulo Bom dia a todos o meu nome é Bruno e falo o nome do grupo Enel sobre a metodologia de perdas não técnicas e de receitas recuperadas no fechamento da consulta pública número 29 a Enel introduziu uma nova variável chamada domicílios subnormais essa variável é determinante no estabelecimento do ranking de complexidade entretanto o próprio IBGE alerta para a limitação dessa variável feita em muitos casos com estimativas não precisas e que necessitam ser confirmadas no censo demográfico de 2022 para o uso dessa variável não foi feita a análise de impacto regulatório contudo os efeitos do uso dessa variável irão perdurar por todo um ciclo tarifário de 4 ou 5 anos com impacto financeiro muito grande para o nosso grupo por esse motivo pedimos que sejam desconsiderados todos os modelos que utiliza a variável domicílios subnormais e que alternativamente seja utilizado segundo o benchmark para definição da meta de perdas não técnicas regulatórias sem mais para o momento agradecemos a atenção próxima sustentação oral do senhor Fernando César Maia representante do grupo Energiza bom dia a todos inicialmente em nome do doutor Sandoval gostaria de cumprimentar a diretoria da ANEL antes de iniciar a nossa defesa do nosso ponto de vista eu gostaria de enaltecer e reconhecer o grande trabalho realizado pelas áreas técnicas da ANEL nesse tema perdas não técnicas e receitas irrecuperáveis o que nós vimos nesse processo de consulta pública foi uma evolução muito grande a participação também dos agentes contribuições e na nota técnica final acatando grande parte das contribuições e tornando o processo e a proposta final numa metodologia muito mais robusta eu destacaria avanços tanto no modelo de cálculo da complexidade quanto no tratamento daquelas áreas de concessão mas com restrições operativas o reconhecimento dessa dificuldade é muito importante para que as empresas tenham um ambiente onde elas possam tecnicamente trabalhar para redução dessas perdas que nenhum de nós deseja consideramos que a área técnica inclusive deixa algumas alternativas que podem ainda ser melhor decididas agora nesse processo final de aprovação a gente gostaria de chamar atenção para o que vem acontecendo com as perdas ao longo dos anos aqui a gente separou as empresas em quatro grupos e estamos observando de 2003 até 2020 vemos que aquelas empresas com perdas maiores superiores a 25% vem com uma forte tendência de queda só que nos últimos quatro anos isso se inverteu mas de qualquer forma a gente teve um grande avanço o que justifica ou seja que a metodologia que foi aplicada até então foi bastante adequada mas que agora é preciso mudar e essa nota técnica esse fechamento da CP29 com certeza vai inverter essa tendência as empresas intermediárias entre 7,5 e 25 que são esses dois grupos em cinza e verde também apresentaram redução ao longo desse tempo uma redução mais gradual mais contínua isso também é muito importante e é importante que essa metodologia que está sendo proposta também para esse grupo eleva o nível de incentivos regulatórios para esse combate o grupo em azul são aquelas empresas com perdas inferiores a 7,5 não houve nenhuma redução ao longo desses 17 anos ele praticamente andou de lado isso mostra que há um espaço para aprimorar o incentivo regulatório para esse grupo de empresas era sobre esse ponto que eu gostaria de abordar e aí temos duas sugestões nesse sentido a primeira é a própria metodologia e é uma das alternativas que foi colocada pela área técnica atualmente quando uma empresa com baixo nível de perda ela reduz ainda um pouco mais essas perdas isso se reflete nessa média de 3 anos é importante que se diga que essa redução ela pode se dar inclusive por um fato não recorrente como por exemplo nós tivemos na Borborema uma regularização e recuperação de energia da iluminação pública por meio de recadastramento isso se reflete nessa média de 3 anos isso então na próximo ciclo de revisão tarifária é integralmente capturado nessa proposta que está aqui o ponto de partida do próximo ciclo ele não fica sendo somente essa média de 3 anos essa média teria um peso menor mas teria um peso maior para a meta do último ciclo com isso a gente acredita que será dado um incentivo regulatório para que essa empresa continue se esforçando e buscando essa redução isso não traz aumento na tarifa do consumidor uma vez que o que está na tarifa dele é a meta do último ciclo apenas retarda a captura retardando atrasar essa captura é o incentivo que justificaria maiores investimentos e maiores despesas operacionais no combate dessas perdas mesmo estando a empresa abaixo do ponto de saturação o segundo ponto é o próprio ponto de saturação o que nós observamos nesse gráfico é que lá em 2011 quando foi estabelecido esse nível de saturação de 7,5 a média das perdas não técnicas reais era em torno de 16,3 ela oscilava mas na média do ciclo em 16,3 e tínhamos naquele momento 18 empresas abaixo desse nível de 7,5 o que nós temos hoje nós temos hoje uma perda média que está inclusive crescendo mais ou menos na mesma ordem de grandeza em vez de 16,3 15 empresas mas reduziu muito o número de empresas que estão abaixo desse nível de 7,5 reduziu para 11 então eu fico indagando qual seria a justificativa para reduzir nesse momento esse nível de saturação de 7,5 para 6 uma redução de 20% observando as perdas reais observando o número de empresas que estão abaixo desse nível a gente não encontra motivação para isso então a nossa proposta como também incentiva ao combate é manter por hora esse nível de saturação de 7,5 e com o incentivo regulatório que nós tratamos no slide anterior daqui a um ou dois ciclos esse nível sim certamente poderá ser reduzido porque aí nós teremos empresas atuando trabalhando abaixo desse nível então isso é o que todos nós desejamos muito obrigado e mais uma vez parabenizo a ANEL as áreas técnicas a assessoria dos diretores pela condução desse trabalho muito obrigado agradeço a sustentação oral promovida pelo senhor Bruno Atori Vidal representante da ANEL nosso ex-servidor da ANEL e também pelo senhor Fernando César Maia representante do grupo de Energiza e Fernando também foi ex-servidor da ANEL esses dois contribuem sobre maneira aqui para nossa deliberação passa a palavra à procuradoria o processo trazia um processo de consulta pública o resultado da consulta pública 29 de 2020 que foi instaurado com o objetivo de aprimorar aspectos da metodologia de tratamento das perdas não técnicas e de receitas irrecuperáveis não houve uma consulta formal à procuradoria mas numa análise perfunctória nós entendemos que aqui a matéria está inserida dentro da discricionariedade técnica da agência sendo assim não tem uma questão jurídica numa questão jurídica a ser enfrentada pela procuradoria muito obrigado doutor Eduardo Ramalho subprocurador da ANEL também gostaria de agradecer as sustentações orais do doutor Bruno e também do doutor Fernando Maia e aqui senhores diretores para não antes de passar para a apresentação técnica eu vou tecer alguns comentários sobre as sustentações orais que foram feitas a primeira delas com relação da ANEL pedindo para que fosse retirado do modelo a variável subdomice essa é a variável mais representativa da análise de perdas e pelas razões que eu apresento aqui mantenho a posição de manter a análise das áreas técnicas no sentido de manter a variável e por que assim nos manifestamos primeiro porque se trata de como já falei uma dimensão fundamental para a explicação das perdas não técnicas segundo porque dado que o censo foi realizado em 2010 a atualização da variável também se mostra importante para termos uma modelagem mais aderente com a atual situação vivenciada pelas distribuidoras terceiro e aqui por mais relevante há um estudo publicado pela organização MAPBiomas que confirma a tendência de aglomerados subnormais identificada pela variável amostral do IBGE e finalmente pela melhora substancial nos resultados alcançados pela modelagem com maior diversificação de benchmarkings vale ainda destacar que não houve comparação entre as variáveis são duas variáveis diferentes a sub que é baseada no censo e a sub domic que é essa que é a nova como as variáveis são muito importantes foi tomado inclusive o cuidado de deixar o mesmo número de modelos para cada uma delas 69 para cada um dos modelos com relação a sustentação da Energiza primeiro é consenso não apenas do grupo Energiza mas das diversas grupos empresariais que tiveram conosco e também das contribuições na consulta pública da grande evolução que foi que é a proposta atualmente em discussão no primeiro ponto que trata do ponto de partida com relação a essa contribuição estamos propondo a adoção da alternativa 1 porque me parece um incentivo de longo prazo mais adequado que tende a trazer redução dos índices de perdas não técnicas que retroalimentam os modelos de benchmarking e consequentemente as metas regulatórias estamos aqui também tratando de modelos de eficiência comparativa e consequentemente para que haja modicidade tarifária é condição precedente que as empresas mais eficientes continuem movendo a fronteira ou seja continuem sendo mais eficientes como os dados mostram que essas empresas deixaram e aí foi muito bem mostrado aqui pelo Fernando pelo doutor Fernando Maia as empresas deixaram de mover a fronteira nos últimos anos e é importante que os sinais regulatórios sejam adequados para que aquelas empresas continuem reduzindo as suas perdas invertendo a tendência atual de elevação das perdas quanto ao ponto de saturação também recomendo manter a proposta trazida pelas superintendências com a redução desses patamares de 7,5 para 6 para as empresas para as grandes distribuidoras e de 2,5 para 2 para as pequenas distribuidoras os valores foram calculados pelo percentil 12,5 metade do primeiro quartil dos níveis realizados de perdas não técnicas excluídos os outliers entre os anos de 2008 e 2020 faz parte da estratégia de dar sinais regulatórios mais fortes para a redução das perdas por meio da adoção da alternativa 1 para o ponto de partida mas manter o máximo rigor na definição das metas utilizando-se o primeiro benchmarking e também reduzindo o nível de saturação abaixo do qual não há metas de redução então esses foram os comentários a respeito da sustentação oral e passo agora a leitura da fundamentação o processo trata do resultado da consulta pública 29 instituída com o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento metodológico do tratamento das perdas de energia e das receitas irrecuperáveis nos processos tarifários a decisão que encaminho no presente processo é de aprovar as novas versões dos submódulos 2.2 e 2.2 A das receitas irrecuperáveis e 2.6 das perdas de energia do PRORET com a metodologia que será detalhada pelo doutor Vitor da SRM doutor Vitor por favor e antes de iniciar a fala do doutor Vitor eu queria agradecer enormemente a equipe do doutor Júlio doutor Otávio que foram incansáveis nesse assunto doutor Evo doutor André doutor Efraim doutor Elisa que todos sabem não é trivial e tem muitas nuances e que de forma brilhante a juízo desse relator foram muito bem trabalhadas pela área técnica e também por nossa assessoria Boa tarde Boa tarde diretoria da ANEL e demais as pessoas que acompanham agora a reunião pública então a gente vai falar aqui da metodologia na parte de fechamento das píadas não técnicas e receitas irrecuperáveis em termos de aproveitamento das contribuições a gente aproveitou em torno de 40% delas mas quando a gente olha os principais tópicos que é o índice de complexidade as metas tem um equilíbrio bastante interessante 50% para cada o mesmo aconteceu com as áreas com severas restrições operativas aquelas áreas que as distribuidoras alegam que não conseguem entrar e disciplinar o corte e combater perdas não técnicas em questões de limite de redução em ponte de partida o aproveitamento foi menor em termos de 30% e receitas recuperáveis apenas 12% muito porque a maioria das contribuições tinham caráter metodológico e a gente para esse ponto específico a ideia era mais fazer uma atualização dos dados alterar a janela de comparação entrando aqui na questão do ranking das metas esse quadro aí demonstra o ranking de complexidade proposto na abertura da CP29 com a perda média a meta para cada empresa e seus respectivos benchmarks o que a gente quer chamar atenção aqui que foram utilizados apenas 3 modelos um conjunto pequeno de variáveis em torno de 4 e a gente teve em torno de 6 benchmarks e destaques aqui 2 que eles cobriram praticamente toda vamos dizer a fronteira e a gente foi muito criticado por isso porque a gente estava subestimando a região norte e nordeste eles consideram variáveis importantes que retratam a dinâmica das peras no país como um todo então a gente partiu para uma abordagem mais ampla adotamos 138 modelos 17 variáveis diferentes 4 a 5 dimensões então tem dimensão de violência infraestrutura de renda habitação que é os domicílios subnormais do censo de 2010 e dos subsídios subnormais do pré-censo de 2022 então a gente aumentou bastante a quantidade de benchmark diversificamos bastante então estamos evitando de cometer algum erro alguma injustiça com alguma distribuidora e propomos manter aí ao melhorar a modelagem continuar olhando para o primeiro benchmark não vou falar da questão das variáveis subnormais porque o diretor Sandoval já explicou muito bem a questão do ponto de partida a gente propôs sempre olhar o melhor desempenho entre a perda histórica a perda real e a meta definida nos 5 tarifários anterior então o menor dos dois seria o ponto de partida sofremos muitas críticas em relação a isso dizendo que o cenário econômico mudou a meta foi definida 4 a 5 anos atrás então o ponto de partida teria que de certa forma considerar essas mudanças a questão das empresas que tem perdas baixas elas teriam pouco incentivo a reduzir perdas porque o regulador vai lá e captura tudo essas críticas são parcialmente endereçadas pela seguinte regra quando a gente calcula uma nova meta para os próximos 4 anos identificamos que essa meta é maior que o ponto de partida calculado então a gente tem uma elevação desse ponto de partida e essa trajetória fica flat com exceção de um detalhe da regra muito específica que a gente pega a perda que ela tinha 4 a 5 anos atrás calcula qual seria essa nova meta e se essa nova meta tivesse menor então a gente reduz um pouco esse patamar de perda não teca também houve crítica é uma regra complicada enfim que bastaria simplesmente calcular a nova meta e se for maior que o ponto de partida já faria é o repasse das perdas então voltamos ao que a gente tem hoje na regra vigente que a gente olhar o patamar de peso da distribuidora no caso a faixa de 6% é aquela faixa sobre a qual a parte abaixo dela não teria trajetória de redução na hora de calcular esse ponto de partida a gente não leva só em consideração o mínimo entre a média dos 3 anos e a meta do ciclo tarifário anterior mas verifica se a perda real da distribuidora está abaixo ou acima de 6% por exemplo nesse caso se tiver acima de 6% não vale o mínimo histórico ela não vai para os 5% fica em 6% é um ajuste das metas se elas forem muito rigorosas no ciclo tarifário anterior a gente faz esse ajuste e caso ela tenha uma meta superior a 6% então vale a regra do mínimo histórico quando a gente fala em perdas abaixo de 6% vale o mínimo entre os dois passa simplesmente a perda que ela observou nos últimos 3 anos isso também seria uma crítica análoga àquela das empresas que tem perda baixa mas aí a gente como proposta base indicou essa até porque se tiver uma elevação das perdas excepcionais então essa regra da meta calculada acima do ponto de partida ela prevalece então a gente mantém a mesma regra com uma simplificação de não ter que olhar qual a perda que ela praticava 4, 5 anos atrás em termos de limite de redução aqui uma figura para ilustrar como é que funciona o limite de redução ele avalia se aquela trajetória definida entre a diferença da meta e o ponto de partida ela é factível ou não ela faz essa avaliação então partindo do pressuposto que uma empresa parte de uma perda de 20% e ela andasse exatamente nessa curva ela teria esse perfil de tal forma que quando chegasse a 5% seria o ponto de saturação que a gente propôs na abertura da CP29 no fechamento a gente fez um estudo bem mais robusto olhamos uma janela de dados mais ampla de 2008 a 2020 foi até uma crítica agora recente da contribuição que a gente recebeu agora que por que não 7,5 7,5 o valor que nós temos hoje 7,5 foi calculado na janela de 2011 2015 um tanto quanto o discricionário não teve nenhum estudo por trás dessa vez a gente olhou uma janela mais longa que quando se fala em limite de redução e pontos de saturação a gente está pensando em longo prazo então se a gente está olhando em longo prazo a gente tem que olhar uma janela de dados maior e a gente ao mesmo tempo olhou qual que foi a variação média dessas perdas nessas janelas de 2008 a 2020 identificamos quando chega em torno de 6% a distribuidora quase não reduz perdas então a gente fez um estudo bem mais robusto e aí como que se dá a aplicação dessa regra na prática então se uma empresa tem 20% de perda e a meta dela é de 12% pelo ranking de complexidade então vale a curva de limite de redução se ela for mais restrita do que aquela meta definida no ranking então vale essa curva que seria andar naquela curva vermelha ali e ela chegaria em torno de 14% em vez de 12% ao final do ciclo bom um ponto que a gente avançou bastante e fez até com que a gente antecipasse a revisão desse submódulo a ideia era só fazer uma atualização do ranking foi a crítica que a gente estava tendo porque ele não conseguia enxergar as áreas de concessões que tem severas restrições operativas então a gente continua não conseguindo fazer isso colocado dentro do modelo mas a gente trouxe uma proposta bem interessante que é bem diferente do que a gente colocou na abertura que é separar em área de severa restrição operativa e área comum e adotar um valor de 50% de repasse para essas áreas com severas restrições operativas as empresas falam não tem que passar tudo isso é custo de serviço a gente tente que não isso tem que ser socializado com toda a sociedade tem que ser custado por toda a sociedade inclusive as distribuidoras elas alegaram algumas dificuldades em separar as duas áreas a gente também concorda também alegaram falta de isonomia em termos de elegibilidade quem que seria elegível ou não a metodologia como exceção a regra então a gente tinha um filtro de só considerar as empresas que tinham perdas altas então a gente tirou essa ideia das perdas altas e trouxemos um indicador que vai ser mostrado mais à frente e também modernamos a ideia de separar em duas em duas partes a concessão até pela dificuldade em separar as variáveis socioeconômicas e até de medição que as distribuidoras trouxeram teve uma concessionária que pediu para fazer essa vamos dizer assim compartilhar o risco de não atingimento das metas ou se ela atingiu a meta compartilhar com o consumidor intraciclo a gente entende que isso não é viável esse risco não está estabelecido lá no contrato de concessão assim como ocorre lá com o risco de mercado com o fator PD expost então teria que ter alguma coisa nesse sentido alguma discussão de aditivo contratual mas de toda forma a gente vai endereçar isso como exceção a regra definição da meta e o ponto de partida como que a gente identifica se essas distribuidoras tem áreas de risco ou não a gente com base no estudo de P&D da Light ela trouxe uma questão relacionada aos dados públicos dos correios muitas áreas que os correios não conseguem entregar as mercadorias as correspondências por uma questão de risco aos seus funcionários então a gente identificou uma lista do correio antiga e correlacionamos isso com as áreas de concessão que indicaram que não tinham áreas de risco identificamos que o Rio é um caso bem atípico que tem um problema de entrega interna que é o caso do correio que ele deixa a correspondência na agência mais próxima e o cidadão tem que ir lá resgatar ele não pode ele não recebe no próprio domicílio e até pedimos que viaça as informações de 2010 a 2019 para poder colocar no modelo econométrico mas por diversas razões o correio negou e sugeriu que a gente acessasse o portal dos correios foi o que a gente fez no estudo posterior aqui é só para mostrar que essa variável tem uma correlação espacial muito interessante com as áreas de risco das concessionárias do Rio então em vermelho são as áreas que elas indicaram que não conseguem atuar e os pontos azuis são as áreas que o correio não entrega correspondência então a gente vê vários recortes da área de concessão da Light que existe uma correspondência interessante entre essas duas variáveis no caso da Enel Rio a mesma coisa e aí fizemos um segundo estudo que é fazer uma consulta no site do correio para a gente ter certeza se essa realidade ainda se mantém isso foi feito lá atrás o primeiro estudo foi feito com os dados de 2016 e esse segundo estudo a gente fez uma mostragem de outubro de 20 até dezembro de 20 a gente consultou o site do correio fizemos 6 mil consultas em 36 concessões que indicaram ter áreas de risco e a gente chama atenção também que o Rio novamente com um percentual bastante elevado com problemas de entregar correspondência acima de 10% e aí para essas duas concessionárias a gente inclusive recomenda na Autatec que tenha um tratamento diferenciado da regra e as demais concessionárias que porventura tiveram esse problema no momento da revisão tarifária que a gente vai acompanhar esse indicador ao longo do tempo se ele ultrapassar 10% ela seria elegível não seria mais pelo nível de perdas mas ultrapassando esse indicador e teria que apresentar estudos complementares indicando aí a problemática então assim o resumo da proposta base é o ponto de partida comparando o mínimo histórico e a média dos últimos três anos olhando se a média do ciclo tarifário anterior está abaixo ou acima de 6% para a empresa pequena esse patamar é de 2 e sempre olhando o primeiro benchmark para as empresas comprovarem áreas com severas restrições operativas seria uma ponderação desse ponto de partida entre a meta do ciclo tarifário anterior de 87,5% e 12,5% da média de perdas nos últimos três anos em termos de meta seria a média dos benchmarks cujas metas resultam-se resultando situa-se abaixo e acima de 75% do reconhecimento das perdas da distribuidora em análise o que essa frase difícil de falar significa então se a light tem uma perda meta de 35% que seria a Coelba como um benchmark isso representa em torno de 63% de reconhecimento das perdas que ela pratica então se a gente pegar o oitavo e o nono benchmark cada um tem um reconhecimento em torno de 71% o que está abaixo de 75% e 79% o que está abaixo de 75% então fazendo a média das metas das duas dá em torno de 42% no caso da Enel Hill seria o segundo e o terceiro benchmark e aí seria em torno de 23% ao invés de 19% que seria o caso geral que seria a Coelba como benchmark e aí a gente colocou na nota algumas alternativas que endereçam um pouco algumas questões trazidas pelos agentes são quatro conjuntos de alternativas os dois blocos azuis a gente faria uma espécie de flexibilização no ponto de partida que me parece até que é o voto do diretor relator a primeira alternativa ali você ponderar o ponto de partida 85 metros do secretário fora anterior 87,5 perdão e 12,5 médio dos últimos três anos isso combinado com uma ponta de partida para as áreas de risco de 75% meta e 25% média dos últimos três anos dado que são as circunstâncias atípicas teria que ser mais flexível do que o caso geral e a segunda alternativa é uma apoderação maior em relação a média dos últimos três anos seria de 25% e por sua vez áreas com severas restrições operativas seria de 50% no segundo bloco de alternativas a gente faria uma flexibilização aí na meta em vez de ser o primeiro benchmark a primeira alternativa seria a média do primeiro do segundo e a segunda alternativa seria a média dos três primeiros benchmarks aqui é um resumo dos impactos tarifários de cada uma das alternativas a verde seria o que foi recomendado pela nota técnica todas elas tem impacto tarifário positivo que é uma comparação em relação a manter o prorétil vigente e as alternativas de ponto de partida são aquelas que no primeiro ano você tem um impacto tarifário maior e ao longo do tempo vai diminuindo e as alternativas benchmark do primeiro e segundo ela tem um impacto tarifário menor no início mas um impacto tarifário maior no final do ciclo porque a gente está flexibilizando a meta e de todos os cenários o cenário base seria o menor impacto bom e para só para contextualizar o processo decisório assim a evolução das perdas por região em vermelho são as perdas reais e em azul as perdas regulatórias quatro regiões centro-oeste nordeste norte-sul todas elas as perdas reais estão acima das regulatórias e com tendência de aumentar essa diferença desde 2017 de 2016 para cá a não ser a região sul que tem uma certa estabilidade a região sudeste também tem um descompasso bastante elevado entre a regulatória real então por isso justifica que todas as alternativas inclusive a cenário base tem um impacto tarifário maior do que se manter a regra vigente e por último a questão das receitas irrecuperáveis apenas um slide basicamente a gente negou todas as metodologias a todas as contribuições de caráter metodológico até porque a ideia agora é só fazer uma atualização da base de dados e fizemos também uma atualização considerando os anos de 2019 e 2020 e rediscutir metodologicamente isso daqui a alguns anos preferencialmente após a publicação do censo basicamente é isso é o resumo da proposta muito obrigado muito obrigado Vitor eu aqui também gostaria de fazer aqui uma uma complementação na minha fala de agradecimento que eu fui lembrado aqui e muito bem lembrado pela minha assessoria que também trabalharam nesse processo o Felipe da SGT que não está aqui presente como também a equipe da SGT doutor Davi doutor Cláudio Elias o Marcelo e o Carrasa então gostaria aqui de de forma justa incluí-los aqui no rol dos agradecimentos porque não foi um trabalho fácil doutor Elvio não é um trabalho trivial e aqui antes de passar para a leitura do dispositivo do voto eu gostaria de fazer uma contextualização do tema que nós estamos tratando primeiro de classificá-lo como não trivial não linear não simples de ser não possui uma solução simples desde o segundo ciclo de revisões tarifárias a ANEL vem aprimorando as metodologias aplicáveis a definição dos níveis regulatórios de perdas não técnicas e receitas irrecuperáveis ambas as metodologias têm objetivos comuns quais sejam os de reconhecer nas tarifas somente os níveis de perdas considerados eficientes ou seja o nível de perdas de energia e perda de arrecadação que mesmo o operador eficiente teria em função das características daquela concessão dificuldade em arrecadar ou combater aquele nível de perdas enquanto no primeiro e no segundo ciclo de revisões tarifárias não havia uma metodologia objetiva para definição dos referenciais regulatórios a partir do terceiro ciclo a ANEL decidiu adotar modelos econométricos que buscam identificar a parte das perdas que decorre de características próprias das áreas de concessão na qual a distribuidora atua daquelas que podem ser reduzidas desde que haja eficiência gerencial a metodologia busca mitigar o problema da simetria de informações entre o regulador e o regulado para identificar o potencial de perdas de redução das perdas nada melhor do que comparar o desempenho relativo de todas as distribuidoras por meio de um modelo de benchmarking no entanto nem todas as distribuidoras são comparáveis entre si daí vem o conceito do ranking de complexidade a partir do qual somente distribuidoras que atuam em condições tão ou mais complexas são utilizadas como benchmark evitando a definição de metas inatingíveis no presente processo como veremos houve e como vimos houve substancial evolução quanto a escolha das variáveis socioeconômicas e dos modelos econométricos empregados na definição do ranking mesmo com todos esses avanços a nova metodologia também reconhece que há áreas que a metodologia não consegue explicar são áreas de severas restrições operativas nas quais o ranking de complexidade não é suficiente para explicar todo o complexo todo o contexto complexo envolvido no combate às perdas não técnicas exigindo dessa forma um tratamento diferenciado no entanto as concessionárias nas quais tal tratamento é necessário são poucas e definidas de forma objetiva sendo portanto possível limitar os seus efeitos em breve síntese acompanho como já dito o entendimento das superintendências praticamente em todas as conclusões trazendo só menos dois pontos de discussão o primeiro quanto ao ponto de partida como já disse adoto a alternativa um em vez da alternativa dois nas áreas sob severa restrição operativa deixar alguma margem de discricionalidade para os processos tarifários específicos quanto ao ponto de partida recomendo a adoção da alternativa um porque me parece um incentivo de longo prazo mais adequado que tende a trazer redução dos índices de perdas não técnicas que retroalimentam os modelos de benchmarking e consequentemente as metas regulatórias a metodologia de perdas não técnicas tem sido um pouco mais rigorosa do que outras metodologias adotadas pela NEO por exemplo a metodologia de custos operacionais se uma empresa é mais eficiente do que o seu referencial regulatório tal diferença é preservada na revisão tarifária e portanto são claros os incentivos a redução permanente dos custos operacionais o mesmo se aplica as receitas irrecuperáveis onde a empresa tenta sempre ter o mínimo nível de receitas irrecuperáveis porque a diferença entre o nível real e o nível mediano das distribuidoras comparáveis é preservada inclusive nas revisões tarifárias a mesma lógica ocorre para a definição do Oc no qual as distribuidoras também sabem que precisam ter custo de dívida menor do que o referencial regulatório a definição da base de remuneração regulatória e até em metodologias que não são de regulação econômica como nos casos dos limites de DECFEC nos quais as distribuidoras são incentivadas a reduzir ao máximo os indicadores porque sabem que a metodologia não captura toda a melhoria na definição de seus novos limites na revisão tarifária subsequente então como dito no início desse parágrafo a metodologia de perdas atualmente como está posta ela reverte integralmente a eficiência para o consumidor e aí no momento que chega um novo processo tarifário a distribuidora não se tende incentivada para continuar reduzindo uma vez que toda aquela performance operacional é transferida para o consumidor ocorre que na metodologia de perdas não técnicas caso a distribuidora consiga atingir os referenciais regulatórios como já dito todo o ganho é capturado na próxima revisão quando o ponto de partida passa a ser a média realizada nos últimos três anos aqui vejo a necessidade de uma importante reflexão a ser feita as distribuidoras teriam o mesmo incentivo a reduzir seus custos operacionais receitas irrecuperáveis custo de capital custo com aquisação de equipamentos indicadores de continuidade se soubessem que todo o ganho seria integralmente revertido na próxima revisão tarifária e aqui apenas para colocar um ponto a mais todas as metodologias que citei há pouco conseguimos verificar melhorias constantes na de perdas como já falado tivemos uma inflexão nos últimos anos uma inflexão para pior discussões conceituais a parte o fato objetivo é que as distribuidoras com menor nível de perdas não tem mais reduzidos e consequentemente deixaram de mover-se para a fronteira de eficiência com isso infelizmente as metas que agora estamos definindo são maiores do que as que definimos no último ciclo de revisões nesse sentido acredito que a ponderação de 87,5 para a meta definida no ciclo anterior e 12,5 para a média dos últimos três anos reforça os incentivos de longo prazo para a redução de perdas e caso as perdas realmente voltem a reduzir há uma retroalimentação automática dos níveis a serem reconhecidos nas revisões tarifárias em benefício da modicidade tarifária em termos de impacto tarifário há uma majoração de 0,12% quanto ao ponto de partida e o impacto de 0,02% no quinto ano quando comparado com a proposta base no entanto as simulações de impacto foram feitas com os dados atualmente disponíveis resultantes portanto dos incentivos regulatórios atualmente vigentes e enviesados pela lógica que já foi trazida anteriormente acredito portanto que aprimorando os incentivos de longo prazo poderemos ter uma realidade diferente da atualmente vivenciada com as empresas voltando a reduzir as perdas não técnicas movendo-se para a fronteira de eficiência o que automaticamente retroalimentará o modelo de benchmarking reduzindo os níveis regulatórios de perdas acredito portanto que é um custo pequeno no presente para um benefício muito grande potencial no futuro bem senhores diretores é isso em função da apresentação que já foi feita pelo Vitor e permitam aqui passar direto para a leitura do dispositivo do voto que diante do exposto e do que consta do processo 48.500 000599 de 2019 voto por aprovar na forma da minuta de resolução normativa anexa os submódulos 2.6 e 2.6A dos procedimentos de regulação tarifária ProRet com os aprimoramentos relativos às metodologias de perdas e receitas irrecuperáveis de os submódulos 2.2 e 2.2A do ProRet somente para retirar os dispositivos que tratavam de receitas irrecuperáveis mantendo inalterada a disciplina relativa aos custos operacionais esse é o voto em discussão a matéria diretor Sandoval eu queria fazer uma pergunta eu fiquei um pouco na dúvida e aí endereço até a pergunta para o Victor aquele ponto trazido pelo pelo representante da Energiza em relação ao ponto de partida eu estou entendendo que aquilo que foi trazido por eles pelo no caso pelo Fernando Maia ele está resolvido com a proposta que é a proposta número 1 ali perfeito é isso é isso mesmo ah ok então aquilo o ponto de partida daquela preocupação que foi trazida pela Energiza está resolvido com a sua exatamente inclusive a Energiza é uma um conjunto de concessões bastante heterogênea e ela possui um conjunto de concessionárias que estão exatamente naquele limiar onde não há mais incentivo para melhoria das perdas não técnicas daí a preocupação da empresa na sua contribuição no sentido de dar um incentivo e um incentivo ele ocorreria no ponto de partida com a alternativa 1 tá ok obrigado é isso Vitor me complemente aí no microfone Vitor por favor então a proposta da área técnica ela é sempre da parte da loja de que ela tem que ter o melhor desempenho ou ela vai ter que bater a meta se ela não bater a meta vale a meta se ela bater a meta vale a perda dela então a crítica por trás desse tipo de regulação é que ela não tem incentivo para bater a meta principalmente aquelas quem tem perdas baixas e tem um maior esforço para conseguir fazer essa atingimento então a preocupação que eles trazem eu não tenho incentivo para eu poderia até estar reduzindo mas eu não faço porque o regulador vai lá e me captura tudo exatamente aí a alternativa 1 que a gente colocou na nota que é o que o Sandoval está seguindo em vez de capturar tudo a gente só vai dar um peso vai dar um peso de 87,5 para a meta e 12,5 para a perda da distribuidora então eventualmente se ela conseguir atingir a meta se ela tiver com a perda média abaixo da meta eu não vou capturar tudo entendeu vai ser uma ponderação entre a meta 87,5 e 12,5 da média dos últimos três anos que é diferente da proposta base que se ela atinge a meta a gente captura tudo no caso da alternativa 1 não 87,5 meta e 12,5 perda média dos últimos três anos é como se eu estivesse deixando ali eu admito um certo nível de perda exatamente para que ela possa correr atrás para a redução é isso na prática a perda não aumenta a gente só reduz menos no caso da alternativa do Sandoval não tem aumento de perda você diminui menos quando ela bate a meta eu pondero de uma outra forma para poder incentivar que é uma porrada de redução de perda exato obrigado eu só fazer aqui eu acho que o diretor André vai lembrar nós tínhamos um processo que nós discutimos de perdas e eu não vou citar aqui o nome da concessionária mas ali nos últimos dois anos ela parou de combater perdas nitidamente a perda era muito elevada acho que o André vai lembrar do caso era muito elevada e o ProRet na formulação atual ele exatamente permitia a média dos últimos na realidade repetia o último vamos dizer assim a última meta do último ano então a empresa ela começava a afrouxar um pouco no combate a perda porque ela sabia que o ponto de partida dela era aquele ponto de partida mais elevado e o ProRet permitia que em situações específicas a ANEL poderia fazer uma análise no caso a caso nós fizemos mas foi como o diretor André vai lembrar foi traumático então o que agora nós colocamos é exatamente um incentivo para que ele continue reduzindo as perdas porque agora ele não vai não vai ser tudo revertido para a modicidade tarifária mas sim uma ponderação essa é a sutileza da mudança perfeito bom senhores diretores só doutora Elisa é então aqui alguns comentários em relação ao processo toda vez que a gente vai estudar de ano a gente mantém aí esse histórico da agência né que é sempre no mês de dezembro a gente tem grandes entregas aí para para a sociedade e a revisão dessa metodologia que o diretor Sandoval trouxe hoje é uma das entregas relevantes aí que a gente já vai ver surtir efeito nos próximos processos tarifários né e como foi registrado quero aqui parabenizar as áreas técnicas né parabenizar a apresentação do Vitor a condução do diretor Sandoval e como o diretor Sandoval colocou aí na sua fala o tempo todo essa solução é uma solução para um problema não trivial né acho que o grande desafio da resolução ela está na determinação de fato sobre qual é o nível de perdas regulatórias é decorrente dessas especificidades né da área de concessão e qual é o nível de perdas regulatórias é decorrente da gestão da própria distribuidora né por isso que de novo eu vou parabenizar aqui as áreas SRM SGT pelo trabalho que foi entregue a atuação do diretor Sandoval também foi impecável né ela permitiu aí uma ampla discussão do assunto e trouxe hoje uma proposta que eu considero madura diretor Sandoval ela tem um olhar mais amplo né sobre esses desafios para a atuação das distribuidoras nesses combates a perdas né acho que a aplicação de regras específicas para essas áreas aí que são de severa restrição operativa é um caminho que separa os desafios das distribuidoras né acho que para enfrentar esse desafio né da redução de perdas não técnicas é preciso a gente ter a visão de quem está nessas áreas né então por isso acho que essas essas regiões elas precisam aí de uma visão diferenciada desses gestores para atender as necessidades dessas pessoas que estão nessas localidades e só assim as distribuidoras elas vão ser serão capazes de resgatar esses clientes que perderam né acho que e aí falando um pouco de forma técnica acho que um ponto que merece registro aqui dessa proposta sob a minha ótica é a utilização de um critério objetivo né para definir quais são essas áreas né eu acho que é bem adequada a utilização de dados do percentual de endereços né que não haja entrega domiciliar pelos correios eu acho que isso reflete o acesso mais difícil das distribuidoras a essas áreas e eu gostaria aqui também de destacar os aprimoramentos feitos pelas áreas técnicas no modelo econométrico que foi muito bem apresentada aí pelo Vitor com a inclusão de mais variáveis né eu acho que a gente tá chegando aqui a um modelo muito mais robusto né que retrata melhor essas especificidades e essas complexidades de cada área de concessão eu entendo que existem opções regulatórias né eu acho que a proposta do relator ele traz um fôlego para que as distribuidoras elas possam atuar de uma forma mais eficiente nesse combate a perdas em relação a metodologia de receitas irrecuperáveis eu acredito que o escopo dessa consulta ela foi de fato menor né a gente acabou discutindo atualização de base de dados e não uma revisão de metodologia propriamente dita mas mesmo assim eu acho que a gente avançou em tratar da correção de dados a serem utilizados como insumos para esses próximos processos tarifários então quero aqui mais uma vez parabenizar o diretor Sandoval pela condição desse processo e adianto aqui minha concordância com o encaminhamento do voto também me associo aqui as palavras e aos elogios realizados pela diretora Elisa então nada mais a ser dito em votação agradecer mesmo obrigado aí mas o trabalho foi todo da equipe de nossa assessoria eu acho que um ponto que se eu pudesse colocar como estratégia de sucesso desse trabalho foi desde o princípio doutor André todas as constatações os achados nós publicizávamos exatamente para receber as críticas os apontamentos e fizemos isso desde o começo por mais exaustivo que fosse estou aqui como todos nós aqui cansados porque depois que publicamos a nota técnica tivemos que fazer um roadmap aí com todas as empresas e foi foi difícil mas acho que é importante para o resultado final e fez o diretor em votação a matéria eu acompanho o voto do relator também voto com o relator doutor Efraim não está na sala então também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu aprovar os submódulos 2.6 e 2.6 A dos procedimentos de regulação tarifária pro RET com aprimoramento relativo às metodologias de perdas de energia e receitas irrecuperáveis e os submódulos 2.2 e 2.2 A do PRORET somente para retirar os dispositivos que tratavam das receitas recuperáveis mantendo inalterada a disciplina relativa a custos operacionais próximo item item 8 da pauta processo 48.500.005891 barra 2019 traço 02 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios para análise de impacto regulatório a IR acerca do aperfeiçoamento dos requisitos e procedimentos necessários à instalação operação e manutenção de estações hidrológicas bem como a atualização das curvas cota versus áreas versus volume nos termos da resolução conjunta ANA-ANEL nº 3 de 2010 diretor relator Elvio Neves Guerra em 4 de dezembro de 1998 faz bastante tempo por meio da resolução 396 a ANEL estabeleceu as condições para implantação manutenção e operação de estações fluviométricas e pluviométricas associadas a empreendimentos hidrelétricos com a atribuição para organizar implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos imputada a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico a ANA por meio da lei 9984 de 17 de julho de 2000 foi celebrado acordo de cooperação entre a ANEL e a ANA para transferência de competências e atividades o que resultou na publicação da resolução conjunta ANA-ANEL nº 3 de 2010 passados mais de 10 anos da publicação dessa resolução foi incluída na agenda regulatória da ANEL para o BN 2021-2022 e na agenda regulatória da ANA para o BN 2020-2021 a revisão e o aprimoramento do ato normativo desse ato normativo na 35ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2021 o processo foi distribuído a minha relatoria em 10 de novembro de 2021 por meio da nota técnica número 128 a SRG a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração e a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração a SRG e a SFG respectivamente encaminharam o relatório conjunto de análise de impacto regulatório recomendando a abertura de consulta pública conjunta com a ANA para obtenção de subsídios para aperfeiçoamento dos requisitos e procedimentos necessários à instalação operação e manutenção de estações hidrológicas bem como a atualização das curvas cota, área, volume nos termos da resolução conjunta ANA-NEL número 3 de 2010 não está aqui mas eu vou incluir um fato adicional no relatório para informar que na data de hoje na reunião da diretoria da ANA esse processo também já foi aprovado para abertura de consulta pública esse é o relatório procuradoria aqui nós temos uma proposta de abertura de consulta pública até pela fase em que o processo se encontra ainda não a procuradoria ainda não foi consultada a respeito de aspectos jurídicos então a procuradoria aqui faz menção à observância do rito que está preconizado no artigo 9º da lei 13.848 de 2019 e opina pela abertura de consulta pública Bom, trata-se portanto da revisão da resolução conjunta Ana Anel número 3 de 2010 com visão ao aperfeiçoamento dos requisitos e procedimentos necessários à instalação operação e manutenção de estações hidrológicas bem como a atualização das curvas cota área volume dos reservatórios das hidrelétricas essa resolução conjunta ela consolidou a transferência das obrigações e atividades desenvolvidas no âmbito da rede hidrometeorológica nacional da ANEL para a ANA e com isso as condições e os procedimentos a serem observados pelos concessionários e autorizados de geração de energia hidrelétrica na obtenção de dados hidrométricos associados ao empreendimento hidrelétrico ou aos empreendimentos hidrelétricos são geridos e operacionalizados hoje pela ANA cabendo à ANEL a fiscalização dos titulares de empreendimentos hidrelétricos outorgados quanto ao atendimento ao dispositivo regulatório para apresentar alguns detalhes daquilo que estamos propondo eu solicitei que as áreas técnicas fizessem uma apresentação com esse detalhamento então vou pedir acho que é o Matheus que vai fazer a apresentação então Matheus por favor Boa tarde a todos vou fazer a apresentação os primeiros slides aqui o doutor já contou então vou ter que inventar alguma história a mais para justificá-los então o interesse do setor é sinal de que nós não combinamos nada mas eu já tinha alguma coisa em mente aqui então vamos lá então o setor elétrico essa preocupação com o acompanhamento do monitoramento hidrológico não é de agora você tem pelo menos ali no decreto 4101957 essa sinalização para os empreendimentos desenvolverem e implementarem estações para poder fazer o monitoramento hidrológico então isso começa pelo menos ali se for buscar se pegar o código de águas também já deve ter alguma coisa mas vamos restringir aqui é o que tem mais no universo do setor elétrico que esse decreto ele foi o primeiro talvez o primeiro instrumento de regulamentações do serviço de energia elétrica então a gente começa ali em 57 já com essa sinalização e quando o ANEL foi criado em 96 vem no comando legal que a rede ficaria sob gestão temporária da ANEL nesse momento então ali nesse primeiro momento o que acontece então a ANEL foi criada e ela instituiu essa resolução a 39698 para poder fazer esse acompanhamento da rede ali no primeiro momento dentro da agência a gente tinha naquela ocasião a SIH a Superintendência de Informações Hidrológicas que tinha outras atribuições mas talvez a mais relevante fosse o acompanhamento da rede hidrometrológica fazer esse acompanhamento como o Dr. Evo já colocou a ANA em 2000 foi criada e essa atividade foi designada a ANA daí o que acontece no começo desse período de transição aqui o Superintendente da ANEL que trabalhava com esse assunto foi ser diretor da ANA e já começou ali a primeira transição daí aqui eu vou aproveitar para poder falar que quem veio para o lugar dele aqui dentro da agência foi o Dr. Elvio foi nesse momento aqui que o Dr. Elvio ingressa na agência nesse período de transição dessas atividades da ANEL para a ANA então a gente tem aqui esse acordo de cooperação para poder fazer essa implementação do para fazer essa transição então a gente teve equipe também da Superintendência da SH da ANEL que foi também realocada na ANA para poder começar a fazer essa transição então esse processo todo começa nesse período e ele conclui ali em 2010 com a consolidação por meio dessa resolução conjunta ANA-ANEL que fez então a consolidação desse processo de transferência dessas atribuições da ANEL para a ANA essa informação é bastante relevante para a gente poder entender como que se dá a operação dessa resolução no âmbito das duas agências então a ANA ficou com essa parte do operacional de lidar com a rede da forma como ela está sendo operada o acompanhamento com os agentes o que precisa ser encaminhado como é que isso faz o recebimento dessas informações isso tudo ficou sobre a gestão da ANA a ANEL ficou responsável pela fiscalização verificar se o que a resolução está avaliando está definindo está sendo atendida então tinha uma interação grande da ANA demandando a ANEL as ações de fiscalização nos casos que ela entendia que o agente não estava cumprindo o previsto na resolução e esse talvez tenha sido o ponto mais relevante para a gente conseguir evoluir depois com essa proposta de revisão que a gente vai apresentar em seguida porque as duas agências tinham competências distintas e visões distintas da forma de fazê-la então a ANA como está operacionalizando essa resolução já há cerca pelo menos de 10 anos ela estava identificando as necessidades que ela precisaria de aprimoramento para poder fazer um melhor acompanhamento uma melhor gestão e por outro lado da ANEL que estava fazendo as campanhas de fiscalização tem várias ações de fiscalização em andamento então você não poderia ter uma alteração muito brusca do regulamento para você não prejudicar os processos de fiscalização que estavam em andamento então a gente conseguir esse consenso de uma forma de dar um encaminhamento que conseguisse entender o interesse das duas agências foi eu acho que o grande desafio que a gente tentou vencer na IR no nosso ponto a gente precisava das alterações as mais cirúrgicas possíveis para poder manter a fiscalização que estava em andamento e a ANA por outro lado gostaria de fazer algumas alterações mais consistentes no que ela estava vivenciando de problemas da forma que a gente já vou antecipar isso da IR a forma como a gente conseguiu um consenso conseguir avançar com esse ponto foi fazer alguma coisa parecida ou com inspiração no que a ANEL fez com a mudança da 63 que era de fiscalização para a 846 que seria então um período de transição então a gente abriu esse processo como uma revisão da resolução conjunto número 3 mas o que a gente está tentando propor agora seria uma nova resolução que teria vigência a partir de 6 meses da publicação dessa resolução esse prazo a gente sugeriu 6 meses poderia ser qualquer outro prazo e daí nesse período a resolução conjunta continuaria valendo então ela continuaria vigente até o início da outra e qual seria as vantagens disso primeiro que o agente tem um prazo para poder se adaptar às novas regras que estão sendo colocadas e o outro que a gente consegue também avançar nas fiscalizações que estão em andamento sem ter mudança das exigências para aquele agente então a gente conseguiu conciliar esses dois interesses das duas instituições a gente ter uma nova resolução que atendesse às expectativas da ANA e ao mesmo tempo um prazo para que as fiscalizações que estavam em andamento pudessem ser concluídas e os agentes também conseguirem se adaptar a nova proposta que estava sendo encaminhada partindo um pouco mais agora para o ponto de vista técnico do que foi implementado de proposta então aqui vale fazer uma observação do que a resolução trata são basicamente dois assuntos mais relevantes a questão da implantação e operação da rede que é o onde está lá como está lá quando está lá quando encaminhar os dados fazer todo esse encaminhamento para a ANA e o outro a questão da atualização das curvas cota e volume que o interesse principal do setor elétrico aqui é o acompanhamento do assoreamento dos reservatórios saber como que isso está evoluindo então são esses dois objetos principais normativos e isso aqui é atribuição e atividade da ANA então a condução basicamente da parte técnica ela foi bastante direcionada pela ANA do que o dia a dia dela estava demonstrando que precisaria de aprimoramentos de encaminhamentos então o primeiro ponto aqui que vale a pena a gente destacar é que a resolução ela é a abrangência dela são os empreendimentos que tem outorga do setor elétrico ou concessão ou autorização quando a norma foi concebida lá em 2010 ou mesmo ali em 1998 os empreendimentos até um acima de um megawatt eles tinham pelo menos autorização então eles estavam abrangidos por dentro da resolução a partir de 2015 depois mais em 2016 aquela potência que era mil passou para 3 mil e depois de 3 mil passou para 5 mil quilowatts ou 5 megawatts então esses empreendimentos embora pudessem ter outorgos os agentes podem abrir mão dessa outorgos desistir e de alguma medida deixar de ser alcançados pela resolução isso causou uma preocupação principalmente na na ANA do potencial de perdas que a gente estaria tendo de informações hidrológicas se a gente abrir mão desses empreendimentos aqui só para a gente ter uma ideia de ordem de grandeza a gente tem ali os empreendimentos já em operação construção e projeto então o que está ali na faixa entre 1 e 5 megawatts que é esse no universo que está sendo agora alcançado pela dispensa de outorgas do setor elétrico a gente tem ali pelo menos 214 que estão com registro alguns desses tinham outorgas e já desistiram da outorgas e pediram para a revogação da outorgas e tem mais pelo menos 133 que estão já em operação e também poderiam eventualmente vir a solicitar essa revogação de outorgas e com isso deixar de ser alcançado então a gente teria aqui um risco de perda de acompanhamento a gente está avaliando nesse primeiro momento em torno de 25% do que tinha de informações de hidrometrológicas que poderiam ser perdidas e ali tem outra observação aqueles 500 que estão ali é porque agora isso seria estudos de inventário porque agora a gente não acompanha mais empreendimentos de inventário então isso não faz mais parte do inventário mas se você pegar o histórico a gente tem pelo menos mais uns 500 empreendimentos que podem eventualmente vir a se foram implementados também não não estarem alcançados dentro do universo da resolução então a gente tem um potencial de perda de informações hidrológicas bastante significativo se esses empreendimentos não forem alcançados essa é uma informação também bastante relevante para a ANA principalmente por conta da questão de usos múltiplos porque você tem ali todo o interesse que ela também deixaria de de capitanear então o que está sendo proposto é que todos esses empreendimentos na faixa acima de mil quilowatts um megawatt continuem sendo alcançados pelo normativo e daí como fazer isso porque como a ANA não acompanha e não fiscaliza esses empreendimentos a gente só fiscaliza e acompanha esses empreendimentos acima de um megawatt que são os registros para aqueles casos de segurança de barragem porque a lei de segurança de barragem quando ela foi revisada ela trouxe essa obrigação para a ANEL a solução que a gente encontrou foi que a ANA e eventualmente com o apoio dos órgãos de recursos hídricos estaduais quando necessário fizessem também essa fiscalização porque esses empreendimentos não são dispersados de outorga de setor de usos múltiplos de uso da água então esse acompanhamento essa fiscalização para esse rol de empreendimento seria conduzido pela ANA e daí aqui cabe uma observação que eu fiz um comentário lá que a nossa proposta é dessa nova resolução ela se implementa após homologar ela ter uma vigência depois de seis meses para esse caso específico dos empreendimentos entre 1 e 5 mega como eles não estão alcançados pela resolução hoje que está vigente a resolução número 3 nesse caso específico a vigência deles já seria imediata então aprovando essa resolução a nova resolução quando ela for aprovada para os empreendimentos entre 1 e 5 megawatts a vigência dela seria imediata aqui uma proposta que foi capitaneada pela ANA de fazer uma revisão do quantitativo de estações que tem que ser instaladas o quantitativo de estações ele era e continua sendo proporcional a área de drenagem incremental que tem cada um daqueles empreendimentos e ali está sendo feita uma nova divisão então aquelas faixas antes de 1 a 5 começava ali de 0 a 500 depois de 500 a 5 mil km² depois de 5 mil km² a 50 mil km² depois de 50 mil a 500 mil e acima de 500 mil então a ANA está propondo uma nova faixa e que seria então até 100 mil não 500 mil daí tem as justificativas aqui colocadas esse universo acima de 500 mil ele nunca foi implementado porque a gente não tinha empreendimentos que a área incremental chegasse nessa nessa abrangência então ela foi acabou lá na faixa do 100 mil e quem está hoje nessa faixa de 100 mil que foi sinalizado seria Itaipu que ela também não é alcançada pela resolução mas tem muito mais estações do que está sendo proposto aqui e depois as outras seriam de geral Santo Antônio e Sobradinho que também tem estações já com quantidade suficiente depois passando para os empreendimentos menores que são aquela faixa ali o de 500 a a 2.500 ou de 2.500 que são faixas novas ali o que está sendo proposto é uma redução do número de estações então você para o grosso dos empreendimentos pequenos a gente estaria tendo uma redução de 3 para 2 estações então teria uma economia para esses agentes e a faixa que a gente teria um pouco maior que seria aquele quantitativo ali de 25 a 50 mil já são empreendimentos maiores e não tem uma alteração tão significativa então as novas faixas que estão sendo propostas estão dentro desse horizonte e na avaliação que foi feita da NER não teria um aumento de custo significativo pelo contrário a maioria dos empreendimentos principalmente para os menores a gente poderia ter até uma redução dos custos aqui o prazo para os agentes se adequarem a resolução conjunto original ela estava associada a entrada e operação e na nova resolução a gente separou em dois universos dos empreendimentos já existentes e dos prazos para os novos empreendimentos então os novos empreendimentos existentes para aqueles casos que o número de estações foi alterado e tem um prazo para poder se adequar e para os outros está seguindo mais ou menos a mesma lógica do que já havia antes sendo praticado passando para a questão da área de curva com a área volume a resolução original ela previa que a cada 10 anos após o início da operação comercial você teria que fazer essa atualização o objetivo aqui principal é acompanhar o assoreamento dos reservatórios então esse normativo o agente na versão original ela tinha que propor para a ANA uma metodologia para a ANA avaliar ver se estava de acordo e depois que conseguir isso de acordo da ANA elaborar o relatório e depois encaminhar esse relatório para a ANA então essa era a estrutura então a cada 10 anos tinha que fazer e esse foi talvez no operacional da ANA o maior desafio que foi enfrentado que a gente enfrentou ao longo desse período todo conseguir fazer com que essas informações de curva com a área volume fossem atualizadas então a gente está até hoje e aquelas ações de fiscalização que eu comentei antes que a gente tem em andamento grande parte delas está ainda relacionado a essa demanda da curva com a área volume então aqui o que a gente está propondo agora isso na verdade essa questão que eu estou colocando aqui de diretrizes mas ele reflete na norma de modo geral que antes a norma não tinha muito essa observação de o que fazer como fazer e agora isso está sendo mais claro está sendo colocado lá sempre remetendo a diretrizes estabelecidas pela ANA para poder fazer a evolução acompanhamento de cada um desses itens então a gente aqui tem na nova resolução o primeiro ciclo depois de 10 anos de operação comercial e para os demais quando for necessário vai ter um acompanhamento sem precisar fazer todo aquele levantamento que era previsto originalmente para poder ver se precisam ou não fazer uma atualização depois desse primeiro ciclo grande parte dos empreendimentos vão estar atendidos pela demanda que já original que tinha na resolução conjunta número 3 o que ainda não tiver depois vai ter esse novo rito já bastante associado a diretrizes estabelecidas pela ANA para poder fazer a implementação então tem lá antes de chegar nos 10 anos acho que 6 meses antes de chegar aos 10 anos tem que fazer seguir as diretrizes da ANA em relação ao projeto e depois de um prazo X antes de completar isso depois a ANA deu ok para poder implementar e também sempre direcionado a diretrizes estabelecidas pela ANA então com esse desenho a gente conseguiu contornar grande parte das dificuldades que existiam na resolução para poder implementar ou a gente conseguir concluir a questão das curvas qual era o volume depois para finalizar só fazer aqui menção a alguns outros pontos a questão de qualidade da água a gente estava lá previsto antes que tinha que encaminhar a questão de DBO e agora a ANA está ajustando para a questão de fitoplan qualitativo e quantitativo que são os pontos mais relevantes para nesse acompanhamento é uma proposta que a gente está tentando trazer também dado o interesse que o setor elétrico tem nesse monitoramento e acompanhamento dessas informações é que o INS possa participar junto à ANA quando necessário quando entender que existe uma demanda relevante fazer proposta para a ANA para atualização ou acompanhamento dos projetos de instalação das estações nos casos que eventualmente ele identifica algum ponto que valeria a pena ser monitorado pelo setor nesses empreendimentos que fosse de interior do setor elétrico ele poder propor isso para a ANA lógico que a decisão final é da ANA mas a gente tentou trazer também o INS para poder participar desse processo inicial e também vale para a questão de curva cotara volume se identificar algum empreendimento que não esteja lá alcançado que a resolução basicamente é para usinas despachadas pelo INS mas se ele identificar alguma que vale a pena fazer algum monitoramento ele também pode sugerir acho que com esse slide conclua a apresentação e agradeço obrigado Bom, obrigado Matheus pelo detalhamento foi bastante exaustivo mostrando todos os pontos e considerando isso eu vou dispensar a leitura da fundamentação e fazer apenas alguns comentários aqui bom, começando pelo já que o Matheus fez um histórico da minha vida na ANEL então eu vou só fazer também aqui vou acrescentar a esse histórico que tenho muito orgulho de ter entrado na ANEL pela área que faz e fez o acompanhamento da rede meteorológica nacional que tem muita importância porque é a partir dela que a gente consegue dimensionar a vazão dos rios e considerar e por conta disso podemos fazer bons projetos para a instalação de hidrelétricas no país para o aproveitamento do importante potencial hidráulico que temos mas eu quero adicionar a isso o histórico também do Matheus que também entrou na ANEL por essa mesma superintendência então quando chegou na agência foi exatamente na SH que posteriormente foi foi agregada eu acho que eu posso usar essa palavra a uma outra superintendência que existia que era a SPH que depois virou a SGH e depois veio cair nas minhas mãos de novo na SCG então a vida ela tem esses ciclos e aí eu quero também falar sobre um outro ponto que eu acho que é importante isso porque valoriza muito o servidor da agência que a outra pessoa que também estava na SH está aqui também que hoje é o superintendente de regulação da geração que entrou na agência e eu acho que isso é importante falar isso porque é um incentivo para todos na ANEL entrou nessa mesma superintendência SH como estagiário que é o Alessandro Cantarina então como como estagiário ele depois que formou nós conseguimos pela competência dele nós nós agregamos ao quadro como comissionado que depois fez o concurso da ANEL passou no concurso foi trabalhar infelizmente não foi trabalhar na minha área foi trabalhar na fiscalização da geração que depois se tornou o superintendente da fiscalização dos serviços de geração e hoje depois assessor do diretor Efraim e hoje é o superintendente de regulação da geração eu faço essas observações para incentivar a todos aqueles que estão na agência seja em qualquer nível que estejam a se formarem e estudarem e eu acho que sempre existe uma possibilidade de crescimento dentro da agência voltando a questão da rede é muito importante que a gente tenha essa rede funcionando eu estava vendo aqui com o Alessandro só para a gente ter ideia da importância que isso tem para as hidrelétricas nós temos hoje 2.500 estações automáticas aquelas que encaminham as informações automaticamente para agora para a ANEL são 2.500 instaladas e isso é muito importante do ponto de vista da geração de energia porque é a partir delas que a gente consegue dimensionar aquilo que está chegando e saindo das hidrelétricas em termos de recursos hídricos então é muito importante o funcionamento dessa rede e se nós agregarmos a outra rede que também é hoje acompanhada pela gerenciada pela ANA mas antes era pela ANEL é a rede que fica nos rios e não nos empreendimentos hidrelétricos nós temos 3.500 estações então a gente está falando aí de algo em torno de 6.000 estações que ficam monitorando os nossos rios e as nossas hidrelétricas isso é muito importante para o inventário e para identificação do potencial hidráulico brasileiro então eu diante dessas informações dessas considerações fizemos aqui quase que uma retrospectiva do da história da ANEL eu vou só um minuto eu preciso só que eu vou ter que pegar aqui o dispositivo vou passar direto para o dispositivo diante do exposto e do que consta do processo 48.500 058 91 2019 02 o voto por instaurar consulta pública conjunta com duração de 60 dias entre 15 de dezembro de 2021 e 13 de fevereiro de 2022 cuja gestão administrativa dos prazos e das contribuições será feitas pela ANA a qual disponibilizará todas as informações necessárias em sua página na internet para obter subsídios referentes ao relatório de análise de impacto regulatório conjunto e a minuta de resolução normativa anexos que tratam da revisão da resolução conjunta ANA ANEL número 3 de 2010 que estabelece as condições e os procedimentos a serem observados pelos concessionários e autorizados de geração de energia hidrelétrica para a instalação operação e manutenção de estações hidrológicas bem como a atualização das curvas cota área volume de usinas hidrelétricas é o voto em discussão em votação eu acompanho a proposta de voto de abertura de consulta pública no voto trazido pelo diretor Elfo eu também eu acompanho o voto do eminente relator eu também acompanho o voto do relator e a diretoria colegiada por unanimidade dos votantes decidiu instaurar consulta pública conjunta com duração de 60 dias entre 15 de dezembro de 2021 a 13 de fevereiro de 2022 cuja gestão administrativa dos prazos e das contribuições será feita pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico ANA a qual disponibilizará todas as informações necessárias em sua página na internet para obter subsídios referentes ao relatório de análise de impacto regulatório conjunto e a minuta de resolução normativa anexos que tratam da revisão da resolução conjunta ANA ANEL número 3 de 2010 que estabelece as condições e os procedimentos a serem observados pelos concessionários e autorizados de geração de energia hidrelétrica para instalação operação e manutenção das estações hidrológicas bem como atualização das curvas cota área volume de usinas hidrelétricas próximo processo senhora diretora senhores diretores e os que estão nos assistindo antes de passar para o próximo item gostaria de informar que o item 11 foi remanejado para o final da pauta e que o item 67 foi retirado de pauta próximo item item 26 processo 48.500.0063.42 barra 2020 traço 81 assunto recurso administrativo interposto pela Statcraft Energias Renováveis SA em face do alto de infração número 13 barra 2021 lavrado pela superintendência de fiscalização econômica e financeira SFF que aplicou a penalidade de multa pelo descumprimento de obrigação estabelecida na convenção de comercialização diretor relator sandoval feitosa e informo que há um pedido de sustentação oral prestígio senhor diretor muito obrigado doutor Ricardo entre 16 e 22 de dezembro de 2020 a superintendência de fiscalização econômica financeira a SFF efetuou fiscalização para apurar eventual descumprimento dos procedimentos de comercialização relacionada ao montante de contratação contabilizado para o ano de 2017 concernente ao quinto e sexto termo aditivo ao contrato de compra de energia de 2003 de 1º de agosto de 2001 e ao terceiro e quarto termos aditivos ao contrato de geração distribuída de 1º de novembro de 2007 os quais foram firmados entre a EDP Espírito Santo de Energia Elétrica SA e a Statcraft Energias Renováveis sucessora da Tamar Pequenas Centrais Hidrelétricas Tamar nova razão social da EDP Pequenas Centrais Hidrelétricas EDP PCH Em 29 de janeiro de 2021 foi lavrado o termo de notificação 3 acompanhado do referido relatório de fiscalização Em 13 de maio de 2001 a superintendência lavrou o auto de infração 13 no qual manteve a não conformidade N1 referente ao descumprimento dos procedimentos de comercialização ao efetuar a alteração nos registros dos contratos bilaterais regulados no sistema de contabilização e liquidação antes de obter a aprovação da NEO e aplicou penalidade de multa de R$ 366 aproximados pela prática de infração tipificada no artigo 7 inciso 20 da resolução normativa 63 de 2004 Em 26 de maio de 2021 a Statcraft interpôs recurso administrativo em face ao referido o auto de infração Em 8 de junho de 2021 em análise do pedido de reconsideração a SFF manteve integralmente a decisão tomada e encaminhou o processo para a decisão final da diretoria colegiada Em 14 de junho de 2021 o processo foi a mim distribuído É o que temos a relatar senhores e senhora diretora Temos um pedido de sustentação oral da representante da Statcraft Energias Renováveis S.A. A senhora Elize Calisto Rale Cristal Empresados Bom dia Primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de realizar a sustentação oral durante a reunião pública de diretoria da agência Venho cumprimentar cada um dos diretores que compõem a mesa assim como o secretário e o procurador geral na figura do diretor relator do nosso processo diretor Sandoval Feitosa Neto O processo que a gente vai conduzir agora a sustentação oral é o item 26 da pauta de hoje trata-se de um recurso administrativo interposto pela Statecraft contra um auto de infração lavrado pela SFF em fase basicamente de uma única não conformidade que seria a submissão ou a não submissão prévia de termos aditivos a contratos de comercialização entre partes relacionadas para aprovação da ANEL então diante dessa conduta que foi ainda que extemporaneamente e espontaneamente comunicada à ANEL foi aberto um processo fiscalizatório depois da informação trazida pelo próprio agente a partir desse processo de fiscalização foi emitido termos de notificação apresentada manifestação e a SFF entendeu pela manutenção da penalidade e lavrou o auto de infração 13 de 2020 aplicando uma multa da ordem de 366 mil no valor histórico contra a empresa diante desse auto de infração foi interposto recurso administrativo que vai ser julgado durante a reunião de hoje com base nesse histórico nós enquanto patronos da Statecraft agradecemos a oportunidade e vimos aqui apresentar breves considerações sobre os principais pontos de defesa trazidos no nosso recurso primeiramente o pedido principal desse recurso e do agente nesse processo é pela conversão da penalidade de multa em advertência e esse pedido é feito com base na disposição do artigo 6 da resolução 846 porque o agente entende que preencheu cada um dos requisitos ali dispostos se vossas senhorias me permitem eu acho que é relevante a gente só ler uma vez ainda que brevemente durante a sustentação para ter o texto da norma de forma bem claro e poder entender o porquê que a Statecraft preenche os requisitos então de acordo com o artigo 6 da resolução 846 de 2019 a agência aplicará ao agente infrator a penalidade de advertência nas infrações passíveis de multas e enquadradas nos artigos 9º e 13º esse ponto é importante a gente vai discutir um pouquinho melhor sobre ele depois mas é importante ter em conta que o próprio texto do regulamento permite a conversão da penalidade de multa em advertência ou determina a aplicação da penalidade de advertência para todas as infrações previstas do artigo 9º ao artigo 13 da resolução 846 quando e aí aqui nós temos o primeiro requisito não houver reincidência específica e o segundo requisito quando a infração for de baixa ofensividade com relação ao primeiro requisito que é a ausência de reincidência específica esse requisito foi plenamente atendido e atendido pela Statecraft isso é ponto de consenso inclusive com a área técnica a SFF então é um requisito que foi superado e atendido pelo agente então a principal discussão é sobre a caracterização dessa dessa infração da conduta da Statecraft como uma infração de baixa ofensividade a SFF entendeu pela manutenção da penalidade porque ela entende que a conduta e a infração seria grave e aí nesse ponto nós discordamos e gostaríamos de apresentar os motivos aqui nessa sustentação oral primeiramente é importante ter em conta que não só com base na doutrina no entendimento jurisprudencial mas também com base em manifestação da própria ANEL a culpabilidade do agente no processo administrativo ela precisa ser analisada do ponto de vista concreto então a ofensividade de determinada infração ela não é não deve ser analisada do ponto de vista abstrato simplesmente porque tal conduta poderia gerar determinada consequência gravosa então o resultado gravoso a gravidade da infração ela precisa ser apontada de forma concreta como que efetivamente ocorreu com base nessa conduta penalizada e isso a gente não tem aqui no caso do alto de infração lavrado contra a Statecraft porque como dito lá no histórico os termos aditivos ainda que extemporaneamente eles foram encaminhados para a ANEL e eles foram aprovados dando conta e dando prova de que não tinha nenhuma irregularidade nas alterações promovidas por meio desses termos aditivos e comprovando que então que não teve nenhuma consequência gravosa para o mercado de energia ou para o sistema elétrico em razão da celebração desses termos aditivos e muito menos pela apresentação a posteriori para a aprovação da agência mais do que isso mais do que ausência de consequência gravosa no caso desses termos aditivos celebrados pela Statecraft e apresentados posteriormente para a ANEL o que a gente teve na verdade foi um benefício para os consumidores que seriam alcançados por essa contratação porque esses termos aditivos eles foram celebrados num cenário de sobrecontratação e representaram a diminuição do montante contratado então de acordo com o memorando da própria SGT que foi indicado no nosso recurso administrativo a celebração desses termos aditivos na verdade representaram um benefício da ordem de 10 milhões para esses consumidores ou seja não só a gente não tem a consequência grave para o mercado para o setor ou para o regulador como a gente tem um benefício dessa conduta e por isso nós entendemos que ela deve ser classificada e caracterizada como uma infração de baixa ofensividade além disso essa infração ela foi estava inicialmente prevista no artigo no inciso décimo do artigo sétimo da meia três e com a edição da resolução 846 ela na verdade foi desagravada e ela passou a estar prevista no inciso 11 do artigo 11 da resolução 846 e aqui é importante destacar ela está no artigo 11 e o próprio artigo 6º que fala da obrigação de aplicar a penalidade de advertência ela dispõe expressamente que a anel aplicará ao agente infrator a penalidade de advertência nas infrações passíveis de multa enquadrado nos artigos 9º e 13º e no caso da statecraft essa conduta essa infração estaria enquadrada no artigo 11 ou seja está dentro daquilo que é permitido pelo regulamento então com base em todos esses pontos a gente entende que estão preenchidos os requisitos da norma e por isso a penalidade de multa deveria ser convertida em advertência quando não e aí a gente entra no nosso pedido subsidiário que seja pelo menos reconhecido que o caráter orientativo e educativo da fiscalização foi atendido porque os termos aditivos foram submetidos para a anel a anel pôde analisar não solicitou nenhuma alteração ou seja o agente espontaneamente corrigiu a conduta e conforme precedentes que a gente apresentou nessas situações em que o agente corrige a conduta infracional isso deve ser levado em conta para a redução da multa de forma razoável e proporcional com aquilo que ela poderia representar no mercado e por isso o nosso pedido é caso ela não seja convertida em advertência que ao menos ela seja reduzida em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com base em precedentes que apesar de não tratarem exatamente da mesma infração como a SFF apontou mas eles mostram sim que a agência que a anel reconhece que quando a gente corrige a sua conduta isso tem que ser levado em consideração para a redução da penalidade esses são os nossos pontos agradeço a atenção e é por isso que a gente pede o provimento do recurso para a conversão da penalidade de multa em advertência ou subsidiariamente a redução da multa bom dia agradeço a sustentação oral realizada pela Elize representante da Statecraft procuradoria bom aqui nós temos um recurso administrativo quanto a infração e pelo que a gente pode depender tanto da sustentação quanto do relatório essa infração foi cometida no âmbito de vigência da resolução 63 a procuradoria não emitiu o parecer nesse caso mas as duas questões que foram trazidas na sustentação que estão também se depende aqui do voto do relator elas envolvem análise discricionária uma é a análise da baixa ofensividade da infração para efeito de conversão da penalidade de multa em advertência isso aí envolve uma análise técnica para dizer no caso concreto se aquela conduta realmente ela tem baixo potencial ofensivo e a segunda é em relação à dosimetria nós também em números países já dissemos que o que se analisa em questão de nelegalidade é se foi observado os limites que são impostos pela legislação e pela própria resolução tanto a 63 quanto a 846 agora a vigente e se há uma relação de congruência entre a motivação e o resultado dessa operação de dosimetria e pelo que a gente vê aqui do voto realmente não há uma flagrante um flagrante descompasso uma flagrante incongruência entre a motivação e o resultado dos dosimetria então não vemos numa análise perfunctória nenhuma ilegalidade a ser suscitada para afirmar as razões que foram colocadas no voto já disponibilizado pelo relator bem muito obrigado doutor Eduardo Ramalho bem senhores diretores o presente voto ele já se encontrava no bloco da pauta então se os senhores me permitem eu apenas vou contrapor a duas afirmações da doutora Elísia a qual eu já agradeço a manifestação também como muito bem referenciado pelo doutor procurador avaliação a infração capitulada ela ocorreu na vigência da resolução normativa 63 de 2004 razão pela qual não há conversão automática para advertência e sim um juízo de conveniência dentro do poder discricionário da área de fiscalização e que foi corroborado em proposta trazida pelo relator ou seja a juízo do relator não é uma infração de baixa gravidade razão pela qual a penalidade pecuniária é medida que se impõe um outro ponto que eu também trago é com relação ao valor da penalidade que também não pode ser considerada desarrasoada e nem desproporcional o limite para aplicação da penalidade ele é de 2% a penalidade aplicada é de 0,17 centésimos ou seja bastante distante do máximo permitido então representando apenas 8% do máximo permitido para ser mais preciso 8,68% e o último comentário que eu faria é que o caso o caso em questão ele envolve também é só um momentinho o assunto relacionado a aprovação de termos aditivos e contratos atende ao disposto da resolução 783 de 2017 que estabelece os critérios e procedimentos para controle dos contratos de comercialização de energia elétrica essa análise é executada pela SRM para que sejam avaliados os eventuais impactos de tais operações ao consumidor cativo de energia elétrica diante da publicação da resolução normativa 824 que trata da comercialização de energia por parte das distribuidoras de energia elétrica por meio do mecanismo de venda de excedentes a gestão do portfólio de contratos seguirá critérios que visam mitigar a operação entre partes relacionadas dessa forma análises de casos concretos de alteração de contratos regulados somente serão restritas para operações realizadas até a publicação da referida resolução normativa dito isto proponho para os casos de operações entre partes relacionadas que ainda persistam que o assunto seja tratado diretamente pela SFF com o apoio da SRM a juízo desse relator essa é uma atividade típica de fiscalização e aqui doutor Elvio para trazer uma informação adicional essa fiscalização foi feita em determinação de processo de minha relatoria então agora o processo retornou em sorteio e foi escolhido como relator razão pela qual eu faço questão aqui de reforçar que temas como esse sejam tratados pela área de fiscalização diante do exposto e do que consta do processo 48.500.006342 de 2020 voto por conhecer e no mérito dar negar provimento ao recurso administrativo interposto pela StatCraft energias renováveis em face do auto de infração 13 da SFF lavrado pela superintendência de fiscalização econômica financeira que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento do item 3.25 do submódulo 3.2 do módulo 3 dos procedimentos de comercialização PDC ao efetuar alterações nos registros de contratos bilaterais regulados do sistema de contabilização e liquidação antes de obter a aprovação da NEO a fim de fixar multa no valor aproximado de 348.000 reais 248.270.45 correspondente ao percentual de 0,173688 aplicada sobre o faturamento dos meses de janeiro a dezembro de 20 e 2 determinar SFF e SRM que estabeleçam protocolo para instrução de processos relacionados a operações entre partes relacionadas este é o voto em discussão em votação eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria por unanimidade dos votantes decidiu por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Statecraft Energias Renováveis S.A. em face do auto de infração número 13 de 2021 lavrado pela SFF que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento do item 3.25 do submódulo 3.2 do módulo 3 dos procedimentos de comercialização ao efetuar alterações nos registros de contratos bilaterais regulados no sistema de contabilização e liquidação antes de obter a aprovação da ANEL a fim de fixar multa no valor de R$ 348.270 R$ 45 correspondente ao percentual de 0,173688% aplicada sobre o faturamento dos meses de janeiro a dezembro de 2020 e determinará a SFF e a superintendência de regulação econômica de estudos do mercado SRM estabeleça um protocolo para instauração de processos relacionados a operações entre partes relacionadas próximo processo item 27 processo 48.500 006367 bairro 2020 traço 84 assunto recurso administrativo interposto pela Tecnovolt Centrais Elétricas S.A. em face do Auto de Infração nº 1 de 2019 navrado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados Ager que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização de segurança de barragem na pequena central hidrelétrica PCH-ARS Diretor Relator Sandoval Feitosa Informe que é um pedido de sustentação oral Em fevereiro de 2018 a SFG iniciou a campanha de fiscalização de segurança de barragens de 2018 em 14 de novembro de 2018 a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado do Mato Grosso Doravante denominada Ager daqui em diante lavrou o termo de notificação 1007 e o relatório de fiscalização associado resultado da fiscalização de segurança de barragens com foco na análise qualitativa do plano de segurança de barragens e o plano de ações emergenciais o PAI da PCH-ARS otorgada a Tecnovolt Centrais Elétricas SA Doravante denominada Tecnovolt Em 31 de janeiro de 2019 a Ager após análise da manifestação apresentada pela interessada emitiu alto de infração 001 de 2019 com aplicação de penalidade de multa no valor de 73.220 reais e 98 centavos Em 18 de fevereiro de 2019 a Tecnovolt interpôs recurso administrativo requerendo reconsideração da decisão por meio do afastamento da penalidade de multa ou alternativamente recálculo da multa constante do alto de infração em comento Em 3 de dezembro de 2020 a Ager julgou o recurso e decidiu pela manutenção da penalidade de multa aplicada como também encaminhou os autos a esta agência Em 11 de janeiro de 2021 o processo foi a mim distribuído Em 24 de fevereiro de 2021 minha assessoria por meio do memorando 41 solicitou a SFG análise das alegações apresentadas pela geradora Em resposta a SFG emitiu o memorando 124 de 10 de abril de 2021 Em 15 de setembro de 2021 minha assessoria por meio do memorando 242 solicitou análise da procuradoria acerca do enquadramento da tipificação da não conformidade indicada no alto de infração Em resposta a procuradoria federal emitiu o parecer 298 de 8 de outubro que no entanto não fora aprovado pelos despachos 580 e 584 emitidos respectivamente pelo coordenador e pelo procurador-chefe é o relatório Temos sustentação oral do senhor Rodrigo Quintana Fernandes representante da Tecnovolt Centrois Elétricas S.A. Apresados diretores que compõem a diretoria colegiada Daniel meu muito obrigado pela atenção de todos nessa sustentação oral cumprimento especialmente o diretor relator do caso que nos traz hoje a fazer a sustentação oral diretor Sandoval que inclusive publicou a minuta do seu voto já no bloco da pauta o qual nós esperamos que seja reconsiderado uma vez que está desalinhado com os precedentes da ANEEL com relação a aplicação de penalidade por desatualização do plano de barragem a recorrente é a empresa Tecnovolt Centrais Elétricas S.A. titular dos direitos de exploração do potencial hidráulico denominado PCH-ARS e foi autuada pela agência estadual aqui do Mato Grosso através do auto de infração número 001 de 2019 no valor de R$ 73.220,98 com fundamento no artigo 6º inciso 14 da resolução normativa da ANEEL número 63 2004 constatando que o plano de segurança de barragem da PCH estaria desatualizado pois bem o nosso inconformismo ao ingressar com o recurso perante a ANEEL é simplesmente porque a ANEEL já tem o entendimento pacificado e citamos isso no nosso recurso especialmente no caso da PCH para o PEBAS processo 48500 006367 2020 em que a ANEEL sedimentou o seu entendimento de que para casos similares casos de desatualização do plano de segurança de barragens não se aplica o artigo 6º inciso 14 da resolução normativa 632004 e sim aplica-se o artigo 5º inciso 8º da resolução normativa 632004 que cuja a tipificação prescreve descumprir regras e procedimentos estabelecidos para implantação ou operação das instalações de geração transmissão e distribuição de energia elétrica esse entendimento que já está pacificado na diretoria da ANEEL foi também sedimentado com o apoio da procuradoria jurídica através do parecer número 138 de 2019 e que reputou que era muito mais cabível ao caso de desatualização do plano de segurança de barragem a aplicação do disposto no artigo 5º inciso 8º a procuradoria federal se manifestou da seguinte forma no parecer colocou o seguinte diz a procuradoria de fato considerando que o plano de segurança de barragem apresentado pelo empreendedor não foi concluído dentro do prazo regulamentar uma vez que faltava o requisito essencial o tipo que melhor se amolda a conduta da recorrente é o descrito no artigo 5º inciso 8º da resolução normativa 63 de 2004 prosseguiu a procuradoria ainda no seu parecer dizendo o seguinte o tipo previsto no artigo 6º inciso 14 da resolução normativa 63 de 2004 está relacionado a atividades do empreendedor na operação e manutenção de aspectos relacionados à segurança estrutural da barragem e não ao descumprimento da regra que impõe a elaboração de algum plano de segurança de barragem e a diretoria colegiada então no julgamento da PCH salto para o PEBA pacificou o entendimento que o enquadramento da conduta tipificada no inciso 8º artigo 5º da resolução normativa 63 de 2004 é o que melhor retrata a não conformidade apontada justamente no caso do auto de infração 001 de 2004 2019 da Ager de Mato Grosso quanto a desatualização do plano de segurança de barragem ensejando portanto a revisão da decisão que foi promovida pela agência estadual e regulação e também ensejando a modificação da minuta de voto que foi proposta pelo diretor relator Sandoval uma vez que o encaminhamento que está sendo proposto na minuta de voto do diretor Sandoval não comunga desse entendimento que já está pacificado pela diretoria da ANEEL uma vez que o diretor Sandoval sequer adentrou no nosso argumento acabou não enfrentando o nosso argumento quanto a esse erro de enquadramento da tipificação da conduta apenada pela agência estadual inclusive me parece que há um erro material aqui na minuta de voto porque o diretor Sandoval menciona que a tipificação teria base no artigo 14 da resolução normativa 63-2004 e não é o artigo 14 que está em discussão a discussão paira sobre a aplicação ou do artigo 6º inciso 14 ou do artigo 5º inciso 8º como nós defendemos e que são os precedentes da agência nacional de energia elétrica portanto me parece que há talvez um erro material aqui na minuta de voto que está proposta e enfim a minuta de voto acabou não enfrentando esse nosso argumento recursal de que houve um erro no enquadramento da conduta tipificada que é de desatualização do plano de segurança de barragens da PCHRS porque é um tema que já estava devidamente pacificado na ANEEL cujo enquadramento que a diretoria tem decidido aplicar é pelo artigo 5º inciso 8 da resolução normativa 63-2004 o que desde já requeremos que seja adequado dando provimento ao nosso recurso e estabelecendo um novo cálculo de dosmetria da pena a partir dos parâmetros que estão especificados no artigo 5º inciso 8 da resolução normativa 63-2004 por ser uma medida que atende os precedentes que a ANEEL vem adotando em casos similares muito obrigado pela atenção dos senhores diretores e desejo um bom julgamento agradeço a sustentação oral realizada pelo senhor Rodrigo Quintana representante da Tec Novolt procuradoria bom senhores diretores aqui pela sustentação oral a gente já viu que teve nós tivemos um posicionamento anterior inclusive a a própria o primeiro parecer que foi dado nesse processo a pedido da relatoria foi no sentido do enquadramento dessa conduta no artigo 5º inciso 8º mas a verdade é que não vou dizer que a procuradoria errou tanto no passado quanto nesse primeiro parecer da colega mas a gente não disse que o advogado erra o advogado evolui no entendimento então na verdade a gente evoluiu no entendimento e ao dar esse despacho 580 o coordenador doutor João Alfredo corroborado pelo despacho do procuradoria geral 584 de 2021 doutor Luiz Eduardo entenderam que essa conduta ela se amolda mais a justeza no artigo 6º inciso 14 da resolução 63 porque aqui se trata de um aspecto da operação que é a atualização do plano do plano de segurança de barragem que é um aspecto fundamental da operação de qualquer usina então apesar de às vezes a dificação na minha atriz não ser tão clara às vezes há algum sombreamento mas nessa análise que foi feita nessa ocasião especificamente para esse processo que foi submetido à procuradoria a procuradoria entendeu que a conduta ela melhor se amolda a esse artigo 6º inciso 14 da resolução 63 sendo assim não há nenhum eu acredito que não há nenhum erro material porque justamente o diretor relatou ele seguiu fielmente a orientação que foi dada pelo órgão jurídico nesse caso específico não tem como dizer que ele cometeu um erro por ter seguido justamente a orientação que foi dada pela manifestação jurídica da procuradoria então sendo assim a procuradoria reitera os termos do despacho 580 de 2021 e do despacho 584 no sentido de que a infração ela deve ser enquadrada no artigo 6º inciso 14 e também corroborar porque a manifestação não se limitou a essa questão do enquadramento mas também analisar a dosimetria corroborar o entendimento da SFG que alterou em alguns aspectos a dosimetria que foi feita pela AG no sentido de reduzir a penalidade de acordo com os parâmetros que já são utilizados pela SFG ao fazer a dosimetria de inflações semelhantes Muito obrigado doutor Eduardo bem eu queria antes de mais nada agradecer ao doutor Quintana pela sua sustentação oral e fazer aqui primeiro uma retificação por relevante na sustentação oral doutor Quintana aponta um erro material no voto esse voto estava inscrito na última reunião pública que em função dos problemas que tiveram no sistema de informática da agência eles foram todos retirados da pauta e reinseridos na nova pauta e esse erro material já foi corrigido como bem dito foi um erro material que em nada se relaciona com análise do mérito do processo então feito esse comentário inicial primeiro destacar que esse processo já está no bloco então é de amplo conhecimento todo o conteúdo do voto aqui senhores diretores eu estou trazendo por conhecer e dar parcial provimento ao recurso administrativo no ponto principal reitero o entendimento da área técnica que foi corroborado pela procuradoria e que é inclusive o entendimento deste relator que o plano de segurança de barragem não é um mero cadastro é sim um documento que se relaciona a operação segura da usina razão pela qual ele está intimamente relacionado a prestação de serviço então a tipificação no artigo 6º inciso 14 ele é o mais correto e deverá e é o entendimento do relator com relação a dosimetria a multa como muito bem dito é uma penalidade que foi reconhecida parcialmente de um valor de 97 mil reais para aproximadamente 27 mil 457 reais e 87 centavos em valores históricos então o entendimento dessa relatoria é pela manutenção para conhecimento do recurso e parcial provimento então se me permitam como o processo já estava escrito no bloco de fazer a leitura direto do dispositivo do voto diante do exposto do que consta do processo 48.500 006367 de 20 voto por conhecer e no mérito dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela Tecnovolt Centrais Elétricas SA em face do auto de infração 1 de 2019 emitido lavrado pela Ager que aplicou penalidade de multa em decorrência do não atendimento aos requisitos legais e regulamentares exigidos no plano de segurança de barragens referente a pequena central hidrelétrica PCHARS a fim de reduzir o valor da multa de 73.220 reais e 98 centavos para 27.457 reais e 87 centavos que devem ser corrigidos na forma da legislação aplicável este é o voto em discussão em votação eu acompanho o voto do relator eu também voto com o relator e declaro que a diretoria colegiada da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e no mérito dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela Tecnovolt Centrais Elétricas SA em face do auto de infração número 1 de 2019 a GER lavrado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Mato Grosso que aplicou penalidade de multa em decorrência do não atendimento aos requisitos legais e regulamentares exigidos no plano de segurança de barragens referente à pequena central hidrelétrica PCHARS a fim de reduzir o valor da penalidade de multa aplicada de 73.229 desculpa 73.220 reais e 98 centavos para 27.457 reais e 87 centavos próximo processo item 30 processos 48.500.000.157 barra 2004 a 09 e 48.500.000.339.77 barra 2019 traço 92 assunto recurso administrativo interposto pela Cooperativa Regional de Desenvolvimento Teutônia Certel em face do despacho número 2780 barra 2019 emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração SCG que concedeu registro para o desenvolvimento da revisão de estudos de inventário do Rio Taquari Antas no trecho entre o canal de fuga da usina hidrelétrica o HE 14 de julho e o remanso do aproveitamento hidrelétrico HE Encantado diretor relator Elvin Neves Guerra informa que há um pedido de sustentação oral para este item Em 1º de julho de 2011 foi emitido o despacho 2354 que aprovou a revisão dos estudos de inventário do Rio Taquari Antas no trecho entre a usina hidrelétrica 14 de julho e a inclusa de Bom Retiro elaborado pela Cooperativa Regional de Desenvolvimento Teutônia Certel Em 11 de outubro de 2019 a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração SCG emitiu o despacho 2780 conferindo o registro para a Focus Energia Limitada desenvolver a revisão de estudos de inventário desse mesmo rio no trecho entre a OHE 14 de julho e o remanso do aproveitamento hidrelétrico encantado em 4 de dezembro de 2019 a Certel protocolou carta número 10 por meio da qual solicita o cancelamento do despacho 2780 e a restauração dos efeitos do despacho 2354 de 2011 em 7 de julho de 2021 a Certel protocolou outra carta agora de número 7 reiterando o recurso no qual requer a revogação ou anulação do despacho 2780 conferido a Focus por vício de motivação e por não cumprimento dos requisitos da resolução normativa número 772 de 2015 tendo complementado as informações em 31 de agosto de 2021 em virtude do recurso protocolado os efeitos do despacho 2780 de 2019 foram suspensos e a comunicação dessa suspensão foi feita por meio do comunicado número 10 de 15 de julho de 2021 em 26 de julho de 2021 a Focus apresentou suas contrarrazões face ao recurso da Certel em 29 de setembro de 2021 por meio da nota técnica número 656 a ECG analisou o recurso da empresa opinando pelo não acolhimento do pleito em 4 de outubro de 2021 na 39ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi a mim distribuído em 21 de outubro de 2021 minha assessoria recebeu a Certel em reunião virtual é o relatório temos uma sustentação oral pelo senhor Anderson Silva de Menezes representante da Cooperativa Regional de Desenvolvimento Teutônia Certel o enfrentamento do recurso administrativo outror aviar ainda em novembro de 2019 mas que tão somente agora está vindo para análise desse colegiado nesse passo no bojo dos processos 48500 157-2004 e 48500 3977-2019 em que a Certel pretende aqui ver realmente tornar válido o despacho proferido quando aprovou o seu estudo de inventário lá em 2011 bem como a revogação da revisão que foi dada a Fox Energia agora em 2019 no despacho 2780 pois bem aqui quando o diretor relatou esse voto como disse ele era um voto que estava no bloco esse processo estava já com o voto pronto ele constava do bloco inclusive e o voto justamente do diretor relator é um voto que não nos atende ou seja não nos acolhe o nosso pleito então na leitura desse voto nós entendemos que algumas questões foram aí deixadas de ser analisadas ou quiçá com todo respeito ao diretor o relator deixaram de considerar algumas questões que para nós é primordial e certamente levará a procedência do nosso pleito que de fato eu gostaria de trazer aqui tentar esclarecer algumas questões para convencê-los do contrário para que assim possa ser que esse colegiado tome a melhor decisão no caso em voga o primeiro momento lógico que tivemos uma situação que foi o não conhecimento do recurso por sua intempestividade no entanto o próprio relator no seu voto ele entende que é possível superar desde que tenha encontrado que possa ser encontrado uma irregularidade ou alguma alguma ilegalidade cometida pela superintendência que é quem realmente traz aí o opinativo técnico dessa matéria então ele poderia superar aquela intempestividade desde que trouxesse a lume algo que realmente fosse aí fundamental ou que de fato pudesse então rever a sua decisão sem mesmo passando então conhecer o recurso e dar provimento nesse aspecto da própria administração poder rever seus atos o assunto desse aproveitamento hidráulico lá no Rio Itacoaí das Antas desde 2003 desde 2004 desculpa desde janeiro de 2004 que esse assunto vem sendo tratado vem sendo cuidado vem sendo estudado e preparado pela CERTEL é ser disso lógico que é esse primeiro o primeiro a solicitar o estúdio de inventário nessa região nessa bacia e nesse rio ajustante do rio Itacoaí das Antas foi a C3E ela pediu lá em 93 no entanto uma questão principal foi ouvidada naquele momento que é a questão ambiental uma das principais se não a principal questão hoje quando se fala em aproveitamento hidráulico hoje com o nosso 93 para o estúdio de inventário para essa área para esse aproveitamento hidráulico lá em 93 não havia ainda um diagnóstico ambiental preparado e feito pela FEPAM que é a agência estadual de meio ambiente de Rio Grande do Sul que cuida ou é responsável por um estúdio daquela área então passado alguns anos ou seja mais de 11 anos daquele estúdio inventário para a C3E diante da realidade ambiental que estava de fato aí vindo à tona a CERTEL inicia então os estudos e a preparação para esse aproveitamento hidráulico lá em janeiro de 2004 com a apresentação então do pedido de revisão do estúdio de inventário mas uma revisão sim aqui sim uma revisão para algo que de fato não constava não tinha e não estava presente no estúdio de inventário que foi apresentado por exemplo pela C3E uma situação bem diferente do que está acontecendo agora mas ainda vamos chegar mais adiante para falar um pouco disso e nesse interregno você pode se ver que desde 2004 quando iniciou os estudos e análise desse aproveitamento hidráulico muitas questões foram analisadas foram feitas e refeitas analisadas e reanalisadas que vem desde a questão da ANEL solicitando que nós tivéssemos um maior e um melhor aproveitamento daquela daquela queda da água daquele aproveitamento hidráulico tivemos liminar conseguido pela Justiça Federal suspendendo todo e qualquer empreendimento naquela bacia nós tivemos liminar mais adiante revogada nós tivemos a ANEL aceitando os estudos nós tivemos a ANEL pedindo prazo de complementação dos estudos inclusive com a questão de orçamentária e aí um pouquinho mais importante que ainda não aprovado e não dado ainda o registro do estúdio inventário nós tivemos a publicação do tombamento de Santa Tereza o tombamento de Santa Tereza trago aqui a Lume uma publicação do Diário Oficial da União que lá em agosto de 2009 ou seja antes da publicação e da autorização do registro do estúdio inventário da CERTEL ele já era uma condição existente tanto que em agosto a publicação do tombamento de Santa Tereza daquela cidade que mudaria de fato a cota para o aproveitamento hidráulico com base nesse aproveitamento e com base nessa situação em outubro de 2009 ou seja praticamente aí dois meses depois a ANEL e a CERTEL tem uma reunião inclusive na própria agência em que inclusive comenta-se a questão da alternativa da partição da queda para aquela região e a CERTEL então apresenta lá em novembro ou seja mais alguns meses depois mas praticamente mais de três meses depois daquela publicação do tombamento a ANEL apresenta já para ANEL o estudo com essa interferência do tombamento ou seja contemplando esse estudo e a situação que já era presente já era visível já era sedício de todos então a CERTEL sempre cuidou disso e tudo isso aí e aí a ANEL pede ainda mais uma complementação com relação ao orçamento e outras questões menores e em junho de 2010 em junho de 2010 a CERTEL encaminha toda a documentação e todas as documentações solicitadas e a ANEL lá em 2011 ou seja lá em maio de 2011 praticamente quase um ano depois aí sai com a nota década 172 aprovando recomendando a aprovação para a diretoria dos estudos inventários realizados pela CERTEL e a ANEL ato contínuo em junho um mês depois aí um pouco menos aprova os estudos de inventário e aqui um destaque que eu trago que faço até esse rachurada essa questão aqui que traga que naquela nota técnica já era colocado e já era destacado a situação do tomamento da comunidade anterior ou seja esse particular já era realizado e já se pedia naquele momento para que para que esses esse dado essa questão esse maior detalhamento com relação a essa questão ela viesse já no estúdio de viabilidade de projeto básico que seria o ato posterior e contínuo do estúdio de inventário realizado pela CERTEL então seja a nota técnica que aprovou recomendou a aprovação da revisão e o despacho do diretor que aprova com base nessa nota técnica eles já tinham a questão do tombamento também destacada e também solicitado para que tivesse um maior detalhamento mas aonde? no estúdio de viabilidade e de projeto básico que é o ato seguinte ao estúdio de inventário que havia sido feito e aí foi outra mas uma tormenta mas uma dificuldade de fato que a CERTEL vem encontrando que teve inclusive em dezembro de 14 na elaboração do estúdio de inventário e de outras questões para aquela para aquele aproveitamento hidráulico a FEPAM em dezembro de 14 por exemplo ela vem e defere a licença prévia que havia sido definida para nós muito claro e muito tranquilo com tudo que havíamos feito nós fizemos todos os falecimentos ou seja passado 31 meses daqui daquela emissão do estúdio de inventário nós conseguimos então que a FEPAM revogasse o indeferimento e aí ela em abril solicita então a elaboração de estudos e a gente consegue então finalizar com a questão ambiental toda ela viabilizada e aí começa um novo trabalho com relação aos próprios estudos de viabilidade técnica e de projeto básico para que consigamos então entregar no entanto em outubro de 19 a ANEL profere um espaço de 2780 suspendendo o despacho 2354 aquele que trabalhava no estúdio inventário para o EVT o estúdio de medir e viabilidade e aí fizemos então o recurso a essa suspensão dos efeitos ou seja fizemos um recurso com relação a esse espaço de 2780 que nada foi feito até então até que somente em junho de 21 a ANEL nos deu posição sobre o recurso sobre o ofício enviado sobre o nosso reclamo que lá está e aí ainda assim manda ouvir a Fox manda tudo e aqui cá estamos e vejam bem só em finalizando aqui já senhores nós fizemos reuniões com a equipe com a assessoria do relator fizemos também com o relator e até no voto que nem consta dessa última reunião que tivemos que foi a que tirou da pauta do último dia justamente porque queríamos fazer os agradecimentos ao diretor relator e esse nos ouviu educadamente como sempre o fez mas ainda assim não considerou as questões e quiçá consta no seu relatório aqui que tivemos a reunião então o que eu venho trazer a senhora é que qualquer interessado seja a Fox ou seja qualquer outra que tiver interesse em fazer um ato para esse aproveitamento hidráulico deveria ser um estudo de viabilidade e um projeto básico não uma revisão de um estudo inventário que já estava pronto de afestar porque fazer uma revisão para constar o tombamento que já tinha que já constava não faz o menor sentido é esse o reclame é esse o que eu quero trazer à tona e que eu gostaria que os senhores considerassem que esse de fato essa motivação para a revisão do estudo inventário da Fox ela é falaciosa ou seja ela não procede justamente porque essa revisão está sendo pedida por uma coisa que já constava já tinha e já estava no estudo inventário da Sertel é esses os dados pela procedência do nosso pedido de revogação do Disparso 2780 reclamo aos senhores e agradeço a atenção Agradeço a ação oral realizada pelo Anderson Silva Procuradoria Bom, nesse caso a Procuradoria não foi consultada e também da sustentação oral não foi possível identificar uma questão jurídica que merecesse uma análise nesse momento então, sendo assim a Procuradoria pouco opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse praticado pela diretoria Bom, perdão Procurador Eduardo eu vou eu vou apenas fazer um esse voto como foi dito antes ele estava no bloco então ele está divulgado desde o final da semana passada então eu vou fazer apenas alguns comentários e o primeiro deles é que de fato houve uma eu retirei esse processo da pauta a pedido da empresa e considerei isso porque da Sertel no caso porque achei que era conveniente ouvi-la e tivemos realmente uma reunião posterior a essa decisão de retirar o processo na terça-feira da semana passada e de fato não consta no relatório que houve essa reunião até porque nós repetimos aqui o voto sem alterações eu vou pedir para que esse fato seja colocado no relatório na versão final para ficar claro qual é a situação aqui houve um inventário desse rio do rio Taquari antes no trecho citado a partir do inventário foi aprovado pela ANEL e a partir do inventário foi detectado que uma determinada área um determinado eixo ele interferia numa área que foi declarada como de preservação ambiental então a empresa Focus solicitou uma revisão desse inventário que é bastante razoável que se faça por conta dessa inviabilidade de um dos eixos e a CERTEL alega nesse momento que houve uma que ela estava desenvolvendo o estudo de viabilidade para algum eixo desse inventário só que o que ocorre é que ela não houve o registro para o desenvolvimento desse estudo de viabilidade então qualquer estudo de viabilidade ele precisa ser formalizado dentro da agência e há um despacho no caso o despacho da área de concessões de geração concessões e autorizações de geração para que o interessado possa efetivamente desenvolver aquele estudo de viabilidade então essa é a questão que está em jogo a empresa a CERTEL alega que houve aí uma não poderia ter sido autorizada a revisão do inventário até porque ela estava desenvolvendo um estudo de viabilidade para um dos eixos ocorre que não havia nenhum conhecimento dentro da agência para o desenvolvimento desse estudo de viabilidade portanto não me parece caber razão a CERTEL no caso em apreço isso não não significa necessariamente que a CERTEL não poderá eventualmente se o eixo que for identificado nessa revisão ele for acima de 50 megawatts que terá que ser licitado que a CERTEL participe da licitação então o eixo original desse que ficou inviabilizado ele era maior do que 50 megawatts então a partir da revisão pode esse empreendimento continuar sendo acima de 50 megawatts e vai ser licitado então esse é o ponto que está em discussão então por conta da ausência de manifestação da CERTEL em relação ao seu interesse de desenvolver um estudo de viabilidade para um eixo que estava no inventário original portanto a ausência de um despacho autorizando o desenvolvimento desse estudo de viabilidade nós entendemos que não caberia razão para a CERTEL em relação ao seu recurso passo então ao dispositivo diante do exposto que consta do processo 48.500.000.157.200.409 e 48.500.000.3977.2019.92 voto por não conhecer o recurso interposto pela cooperativa regional de desenvolvimento Teutônia CERTEL em face do despacho 2.780 de 9 de outubro de 2019 por intempestivo. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu acompanho a proposta de voto do doutor Elvio. Eu também acompanho o relator e declaro que a diretoria colegiada por unanimidade dos votantes decidiu por não conhecer o recurso interposto pela Cooperativa Regional de Desenvolvimento Teutônia-Certel em face do despacho 2780 de 9 de outubro de 2019 por ser intempestivo. Próximo item. Item 42. Processo 48.500.073.09 barra 2008 traço 81. Assunto. Recurso administrativo interposto pela geração biomassa Vista Alegre 1 SA em face do despacho número 2579 barra 2021 emitido pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG que suspendeu a operação comercial a partir de 25 de agosto de 2021 das unidades geradoras UG1 e UG2 da usina térmica da termoelétrica UTE Vista Alegre 1 localizada no município de Maracujá Maracajú estado de Mato Grosso do Sul. Diretor relator Elvio Neves Guerra Em 31 de dezembro de 2018 por meio da resolução autorizativa número 1745 a geração biomassa Vista Alegre SA Vista Alegre 1 SA foi autorizada a implantar e explorar a usina termoelétrica UTE Vista Alegre no município de Maracajú estado do Mato Grosso do Sul. em 24 de agosto de 2021 por meio do despacho número 2579 a operação comercial das unidades geradoras UG1 e UG2 da UTE Vista Alegre 1 foi suspensa a partir de 25 de agosto de 2021 com fundamento na nota técnica número 1 da AGPAN de 22 de junho de 2021 emitida pela agência estadual de regulação de serviços públicos do Mato Grosso do Sul conveniada com a ANEL em 6 de setembro de 2021 a empresa por meio da carta número 1036 recorreu dessa decisão em 30 de novembro de 2021 na 47ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria é o relatório temos um pedido de sustentação oral do representante da geração biomassa Vista Alegre 1 SA o senhor Guilherme Leite Xamon Aguiar senhores diretores senhora diretora senhor procurador-chefe da procuradoria federal Juntas Estanel bom dia a todos e inicialmente agradeço a oportunidade de poder sustentar o nome da LERI Renováveis neste item 42 da RPO de hoje que diz respeito a recurso administrativo interposto em face do despacho 2579 de 2021 da SFG que suspendeu a operação comercial das unidades geradoras 1 e 2 da usina termoelétrica Vista Alegre 1 OTE Vista Alegre 1 é uma usina termoelétrica biomassa de bagaço de cana com CVU Nulo não despachada centralizadamente situada em Maracajú Mato Grosso do Sul a usina está situada em uma área adjacente à lavoura de cana de açúcar que é de onde vem o combustível que a supre contudo senhores diretores diante da grave crise hidrológica que atingiu em especial o Mato Grosso do Sul nem como diante de atos estatais de controle de preços de combustíveis que acabaram por desestruturar a sustentabilidade de toda a indústria super alcooleira do país a usina recentemente passou a enfrentar problemas de suprimento de bagaço de cana diante desse cenário a AGPAM que é a agência local conveniada a ANEL instaurou um processo de fiscalização para apurar a disponibilidade operativa da usina por conta da falta de combustível e ao final acabou por recomendar a SFG desta ANEL que suspendesse a operação comercial das unidades geradoras 1 e 2 da UTEV Stalegre 1 recomendação essa que foi acatada por meio do despacho 2579 de 2021 justamente objeto do presente recurso inicialmente senhores diretores senhora diretora cumpre delimitar que é um fato incontroverso que o motivo determinante da suspensão da operação comercial das unidades geradoras da UTEV Stalegre 1 foi a falta de combustível essa circunstância ela é reconhecida em diversas passagens de nota técnica 117 de 2021 da SFG a qual foi editada com o objetivo de instruir o presente recurso então senhores diretores senhora diretora chama atenção que em diversos momentos a própria técnica desta agência reconhece que o que estava em discussão era justamente e tão somente a falta de combustível que assola a usina atualmente circunstância que estaria impedindo a geração do empreendimento isto posto como esclarecer que a resolução normativa 583 desta agência traz de forma taxativa no parágrafo primeiro do seu artigo décimo as duas únicas hipóteses seja a dor de suspensão da operação comercial de empreendimento de geração termoelétrica quais sejam quando alguns requisitos exigidos por obtenção da situação operativa estiver prejudicado ou quando o motivo da disponibilidade não estiver enquadrado naqueles passíveis de previsão nos índices de referência utilizados para o cálculo de garantia física ocorre que no presente caso a disponibilidade da UTEV Stalegre decorrente frisa-se da falta momentânea de combustível simplesmente não se enquadra em nenhuma dessas duas mencionadas hipóteses estrejadoras da suspensão operativa primeiro lugar porque a recorrente jamais deixou de cumprir com qualquer um dos seis requisitos exigidos pelo artigo 5º da resolução normativa 583 para entrar na operação comercial com efeito senhor diretora e senhora diretora a recorrente jamais deixou de atender aos documentos e condições exigidos no ato de autógrafo de empreendimento tanto que não há nos atos que instruem presente processo qualquer demonstração sequer suspeita nesse sentido a recorrente sempre entregou todos os documentos exigidos sempre apresentou as licenças sempre apresentou os dados de geração e teste e nesse ponto inclusive cumpre mencionar que vários desses requisitos nem mesmo sequer poderiam ser novamente exigidos neste momento uma vez que dizem respeito a fatos já aperfeiçoados no passado da mesma forma a necessidade de comprovar a disponibilidade de suprimento de combustível que está prevista no artigo 5º inciso 6 da resolução 583 ela incide isso é uma previsão explícita apenas especificamente sobre usinas termoelétricas movidas a combustível fóssil e despachadas centralizadamente o que não é de nenhuma forma o caso da Utevice Alegre 1 como já dito é uma usina a biomassa e não despachada centralizadamente essa inclusive é uma circunstância reconhecida na própria nota técnica que instrui o presente recurso não há dúvida de que não se exige da Utevice Alegre 1 que cumpra esse dever de comprovação de suprimento de combustível em segundo lugar o presente caso não se amolda nenhuma das hipóteses em seja a dor de suspensão da operação comercial porque os efeitos da ausência de combustível da Utevice Alegre 1 já são adequadamente refletidos no patamar de garantia física da usina com efeito nos termos da portaria 564-2014 do Ministério de Minas e Energia a falta de combustível e a consequente redução do patamar de geração de usinas a biomassa com CV ou nulo já são devidamente capturadas pela metodologia de cálculo da garantia física e prova disso senhor diretor e senhora diretora é que a garantia física atual da usina impactada pela inegável disponibilidade momentânea de combustível foi zerada na última revisão e a própria nota técnica 117-2021 aqui já citada várias vezes reconhece igualmente essa circunstância deixando bem evidente que a metodologia de cálculo de garantia física do empreendimento já captura de forma muito adequada muito fiel essa indisponibilidade de combustível porque passa seu empreendimento neste momento diante desse cenário e na medida em que como já dito o rota chativo do artigo 10 para o primeiro da resolução normativa 583 não inclui de forma expressa a hipótese de disponibilidade operativa por falta de combustível como ensejador de dispersão da operação comercial o que se pode concluir com todo respeito à área técnica a decisão veiculada no despacho recorrido traz uma visão uma interpretação ampliativa da norma que disciplina a suspensão da operação comercial dos empreendimentos de geração contudo senhor diretores senhora diretora uma vez que esse dispositivo traz uma regra restritiva de direitos é entendimento pacífico nas cortes brasileiras inclusive no superior tribunal de justiça que a sua interpretação deve ser sempre restritiva nunca ampliativa de modo que aplicações análogas ou fora do que dispõe expressamente e exatamente a norma não se afiguram legítimas por fim cumpre esclarecer que a decisão de suspensão da operação comercial da PED de Stalegre 1 também se mostra medida desnecessária na medida em que como já dito a garantia física da usina já está zerada não havendo nenhum tipo de frustração ou de inadequação da relação entre geração e garantia física ademais considerando que se trata de uma usina com CV ou nulo não despachada centralizadamente que é enquadrada pelo ONS na modalidade de operação tipo 3 a sua não geração momentânea simplesmente não gera qualquer tipo de frustração quando gera o operativo do operador portanto senhores diretores senhora diretora considerando o dever de leitura estrito das normas restritivas de direito considerando que não houve enquadramento da situação concreta da UTEV está alegre em qualquer das hipóteses taxativas do parágrafo primeiro do artigo 10 da resolução normativa 583 e que a medida da suspensão de operação comercial é desnecessária para fim de garantir segurança do planejamento operativo do SIM ou da adequação da relação garantia física e geração o nosso entendimento e aqui com todas as venas a área técnica novamente é que a suspensão da operação comercial se afigura como medida antijurídica razão pela qual pedimos que o despacho 2579 de 2021 seja reformado agradeço novamente a atenção e desejo uma ótima tarde a todos agradeço a sustentação oral realizada pelo representante da empresa procuradoria nesse caso a procuradoria não foi consultada formalmente então a procuradoria opina pela prevenção de legitimidade do ato que viesse a ser praticado pela diretoria bem da mesma forma que no caso anterior esse processo esse voto estava disponível desde a semana passada então eu vou dispensar aqui a leitura da fundamentação apenas fazer breves comentários em relação à sustentação que foi trazido na sustentação bom o primeiro é que a rigor não existe o combustível essa usina ela não está operando diferente do que pelo menos no meu entendimento diferente do que foi alegado na sustentação não está momentaneamente sem gerar energia ela está sem gerar energia desde o dia 21 de setembro de 2019 portanto há mais de dois anos que ela não cumpre com a sua obrigação com essa condição ela cumpre com outras obrigações mas com essa condição de gerar energia entregar energia ao sistema ela não está fazendo então também faço aqui uma observação em relação à alegação de que não foram cumpridas não estão atendidas nenhuma das condições estabelecidas nas resoluções da ANEL mas o que a meu ver o que não está sendo cumprido é a condição precípua que é gerar energia esse empreendimento está sem gerar energia portanto não está cumprindo o contrato do ponto de vista da entrega de energia para o sistema então eu vou manter a minha posição para acompanhar a decisão da área técnica no caso da SFG que manteve a sua decisão frente ao recurso interposto pela empresa vou passar o dispositivo diante do exposto do que consta do processo número 48.500.7309.2881 voto por conhecer do recurso interposto pela geração biomassa Vista Alegre 1SA em face do despacho número 2.579 de 2021 emitido pela SFG que suspendeu a operação comercial a partir de 25 de agosto de 2021 das unidades geradoras o G1 e o G2 da usina termoelétrica Vista Alegre 1 localizada no município de Maracajú estado de Mato Grosso do Sul e no mérito negar de provimento eu voto em discussão em votação acompanho o voto do eminente relator da matéria doutor Elvio Eu também acompanho o voto do diretor relator e declaro que a diretoria colegiada por unanimidade dos votantes decidiu por conhecer o recurso interposto pela geração biomassa Vista Alegre 1SA em face do despacho número 2.579 de 2021 emitido pela SFG que suspendeu a operação comercial a partir de 25 de agosto de 2021 das usinas geradoras UG1 e UG2 da usina termoelétrica Vista Alegre 1 localizado no município de Maracajú estado de Mato Grosso do Sul e no mérito negar de provimento em discussão secretário-geral se há em votar restaura serem deliberados acompanho desculpe senhora diretora que está presidindo a sessão esse era o último item nós tínhamos o item 11 mas foi retirado de pauta então não há mais processo de deliberação nessa data Obrigada Ricardo considerando então que esse era o último processo da pauta de hoje declaro encerrada a 46ª reunião público-ordinária de diretoria de 2021 Boa tarde a todos Boa tarde